E aí, estamos no ar ou não? Boa tarde, Freelance! Eu tô me acostumando ainda a falar boa tarde, cara. Tô acostumado sempre a falar boa noite, Freelance! E aí, a gente tá aqui pra mais uma vez trocar uma ideia com o Caio, essa fera aí do design, hoje ensinando um monte de social media, formando um profissional. E a gente vai trazer um conteúdo massa pra vocês. Espero que vocês curtem. E é isso aí, Caio. Então, quer dar um salve? Então, pessoal, boa tarde também. Acho que, cara, acho que é a primeira live que eu faço durante o dia. Sim, na verdade, até estranho falar boa tarde. Pessoal, eu tô gravando. Cara, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né? Valeu pelo convite. E, mano, vamos meter conteúdo pra dentro aí, velho. Vamos pra cima. Mano, pra mim é uma honra, velho. Sempre que você participa, as lives bombam. Bom, e olha aí, a gente já tá indo... 25, eu vou colocar o link aqui pra quem quiser compartilhar a live, né? Quem quiser chamar mais gente, a gente já tá com 225 pessoas. 234. Bom, aí, ó. E tá subindo, e tá subindo. Três horas da tarde, sexta-feira, hein, mano? Que isso. Coisa linda. Ó, rapaziada, pra quem tá chegando, eu tô colocando o link aqui nos comentários. Se vocês quiserem convidar alguém pra entrar, é só mandar esse link, só compartilhar. Beleza, a gente agradece demais e vamos fortalecer aí pra gente continuar trazendo conteúdo, técnica, ferramenta e prática pra vocês. Caião, quer começar, velho? A bola é tua. Eu vou ficar aqui de olho nos comentários, fazendo considerações. Se pintar alguma dúvida, eu vou te interromper pra perguntar. E é isso, velho. Que dê tudo certo. Demorou, mano. Então, vamos lá. O áudio tá legal ainda, tá? Oi? Mano. Peraí que acho que não começou, hein? É isso que eu tava vendo. Pra você também, não? Não. Mano, parece que não começou pra ninguém, não. Ah, é, o pessoal... É mesmo, o pessoal tá falando que não começou. Vou carregar aqui. E aí, apareceu alguma coisa? Agora apareceu, ó. Começou, e aí... Vamos começar de novo, então, Caião. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Freelas. Por algum motivo, quem ao vivo a gente sabe que sempre pode dar algum BO, né? E por algum motivo a gente não tinha começado, tava dando boa tarde pra vocês aqui, falando que eu tô tentando me acostumar a falar boa tarde, tô acostumado com boa noite, Freelas. E agora a gente fazendo essas lives à tarde. Caio, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo conteúdo de qualidade. A gente já tá batendo aí os 300 espectadores. Quando o Caio vem, vai pra outro nível. Valeu. Legal, velho. Então, como a gente tinha falado que não saiu, né? Cara, um prazer estar aqui de novo, né? E o conteúdo que eu vou trazer hoje, cara, além da parte técnica, vai agregar muito aí pra quem busca ainda a parte teórica também pra agregar no projeto. Então, mano, tá muito top, viu? E é, tipo, cara, um prazer agradecer a presença de todo mundo. Porque numa sexta-feira, três horas da tarde, mano, tem que ser bom o assunto pra segurar a galera, né? E um bagulho que eu gosto sempre de dizer, a galera deve estar cansada já. O cara que abre mão de horários ou que sacrifica tempo pra aprender, pra estudar e tal, são aqueles que merecem, né? São aqueles que merecem estar acima da média. São aqueles 5% de profissionais que se dão bem. Talvez hoje não tá tão bem como gostaria, mas tá no caminho. E o importante é estar no caminho, porque daqui a pouco o negócio vai acontecer como acontece com todo mundo que busca. E, velho, só dar um toque aqui, então. A gente vai disponibilizar os arquivos pra vocês executarem o que o Caio vai mostrar na aula no final. Então, depois a gente vai terminar, vai falar de como que vocês podem se aprofundar no assunto, Tem o curso do Caio de Social Media, a gente vai dar uma pincelada sobre ele. Mas primeiro a gente vai começar o conteúdo aqui e aí depois disso a gente responde perguntas. Mas podem ir mandando as perguntas que a gente vai selecionando. Tá o Rodrigo ali atrás, né? Sempre dando essa força, selecionando ali, respondendo a galera e tal. E é isso. Só pra vocês saberem como vai ser o cronograma. Então, Caio, fica à vontade, mano. Show de bola. Cara, só pra saber, o áudio tá ok aí? Tá tudo tranquilo? Aparentemente sim, tudo ok. Tudo bom, né? Não, beleza. Só pra salientar aqui, Goethe, eu tinha gostado de você mais cedo. Tá rolando reforma aqui do lado de casa, né? Então, se acontecer algum barulhinho aí é por isso. Não precisa assustar. Pessoal, então vamos lá, né? Como a gente falou, como o William já falou, a gente vai falar sobre design pra social media, design pras redes sociais. E hoje eu vou abordar um tema diferente. Já falou sobre esse tema aqui, só que a gente sempre falava sobre mídia como Instagram, né, pro feed, ou então pro Facebook. E hoje a gente sabe que a mídia que tá mais movimentando é o Stories. E são poucos o conteúdo que eu vejo hoje ensinando a fazer um layout, um design legal pra Stories, porque você tem um espaço relativamente pequeno, uma proporção que não é tão legal de trabalhar, você tem uma proporção ali na vertical, que não é tão legal pra você trabalhar. E eu vou tá mostrando como a gente vai criar um layout bacana pra esse tipo de proporção. E vou ensinar algumas técnicas bem legais pra vocês, usando o Photoshop. Algumas técnicas, algumas pessoas eu acredito que já possam até conhecer, outras eu acredito que não. Mas tem muita técnica muito legal mesmo, muito macete, muita manha, que eu fui aprender tem pouco tempo e já tô trazendo pra vocês. Inclusive isso aqui eu só ensinei pros meus alunos até hoje. Vou tá trazendo hoje em primeira mão pra vocês também. E eu espero que vocês gostem bastante. Então eu quero que vocês prestem atenção tanto na parte teórica que a gente vai tá falando, da parte de composição e tal, mas também na parte técnica, onde eu vou abordar a ferramenta por ferramenta que a gente vai tá usando pra criar. Tranquilo? Tudo ok aí, Willian, pra gente começar? Tudo lindo, manda ver. Então bora lá, né? A gente vai começar aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela. Tela inteira. Tela 1. Beleza. Willian, só me dá um ok aí se a tela tá ok, se tá vendo o Photoshop aí. Tranquilo. Por enquanto tá preto, deve tá carregando. Carregou. É, vê se tá aparecendo a janelinha. Tá meio granulado, mas apareceu a janelinha assim. É isso aí. Tá zerado. Bom, beleza então. Quando eu precisar aqui, eu vou esconder a minha carinha no cantinho, só pra não atrapalhar alguma coisa que o Caio tem que mostrar aí na live, tá? Mas eu tô aqui. Beleza. Vou deixar aberto aqui do lado também, só pra poder ver se tá tudo ok. Beleza. Então, vamos lá. O Photoshop tá abertinho aí, normal, né? Sim. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai criar um modelo pra Stories hoje. Vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente vai vir no menu File, né? O arquivo pra criar um documento novo. New. E o Photoshop, ele já disponibiliza um formato, um preset pra esse tipo de arte. Então vamos lá. No padrão Mobile. E aí nós temos aqui, pra ver mais presets, e nós temos vários aqui. E o que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. Android 1080p. Então, 1080 pixels de altura por 1080 pixels de largura, 1920 pixels de altura. Então é tipo full screen, só que ao contrário, né? Resolução 72 dpi mesmo. E a gente só precisa se atentar aqui no RGB color. Deixar sempre RGB, porque a gente tá falando de um display de telefone. Então, padrão RGB. Então, create. Eu criei ele aqui com o artboard, é tipo uma prancheta, né? Pra ficar mais fácil de organizar. E as imagens que a gente vai utilizar, pessoal, são essas imagens aqui. Como o William falou, elas vão estar disponíveis pra vocês aí. E vocês podem ver que são imagens com altíssima resolução. São imagens de banco demais. Vocês vão conseguir utilizar aí pra fazer os projetos de vocês, né? Com muita qualidade. Vou arrastar a primeira imagem que a gente tem aqui pra dentro do nosso arquivo. Control T pra redimensionar. Rotaciono ela e vou redimensionar. Então, até aqui, né? Nada de novo, por enquanto. A gente só tá colocando os assets que a gente vai trabalhar aqui dentro. Então, vai ter um pouquinho de manipulação de imagem, coisa básica que a gente vai fazer. Mas que vocês vão ter uma noção de como vocês podem usar pra outros projetos. Então, finalizei aqui. Primeira imagem já tá no seu lugar. Beleza? Vou renomear ela aqui pra quadro. Tranquilo. Ela tem esse layer aqui que não precisa dele. Beleza? Vou buscar a segunda imagem. Então, essa toalha aqui. Arrastar aqui pra dentro. Control T de novo pra redimensionar. Então, assim, só fazendo o posicionamento dos assets aqui por enquanto. Deixar ela mais ou menos aqui no canto. E a terceira imagem, que é esse prato aqui. Eu vou arrastar ele também. Ah, vou só dar uma dica aqui, rapidinho, nessa imagem. Quando vocês forem recortar, pessoal, alguma imagem aqui, tipo, eu tenho algo redondo aqui, igual esse prato. Vou só adicionar um fundo aqui pra ficar mais fácil. Antigamente, eu recortava esse tipo de imagem com a Pentoo normal, né? Ia fazendo aqui a seleção, ia marcando. Só que demorava muito tempo e a seleção não ficava tão precisa. E, tipo, se eu tinha que mudar algum ponto, demorava muito. Era bem difícil. Então, da maneira que eu recorto hoje, algumas pessoas já devem saber, já devem fazer isso também, mas eu acredito que outras pessoas ainda não saibam, é utilizando as ferramentas de formas. Então, eu venho aqui nas ferramentas de forma, seleciono Ellipse Tool, e aqui em cima, onde tá Shape, eu mudo pra Path, ou então Caminho, se você utiliza a versão em português. Daí é bem fácil, só vou fazer o círculo aqui normal, segurando Alt e Shift pra não perder a proporção. E aí, ó, opa, Ctrl T, e eu posso aumentar, né, dimensionar esse círculo aqui da maneira que eu quiser. Aí, posso colocar ele aqui, bonitinho e tal. Também. Beleza. Faço aqui a seleção, e aí, tipo, poxa, cara, mas dá pra fazer isso utilizando a Ellipse Mark Tool, por exemplo, né? A diferença é que quando você utiliza um Shape, você pode vir aqui na Direct Selection e trabalhar individualmente, pontinho por pontinho. Então, fica bem mais fácil de conseguir fazer a seleção. Então, eu consigo fazer uma seleção perfeita, trabalhando uma alça pra um lado, outra alça pro outro. Tem uma seleção bem perfeitinha mesmo, né, bem controlada, você consegue mudar os pontos a hora que você quiser. Então, fica bem mais fácil, igual aqui o prato, pelo ângulo da foto, ele não ficou tão redondinho. Então, você consegue trabalhar ponto por ponto. Então, fica essa dica aí pra fazer esse tipo de seleção. Daí, com a seleção feita, a marcação feita, botão direito do mouse, Make Selection, coloca aqui um Feather pra ficar uma seleção mais suave, dá um OK e tá aí a seleção marcadinha. Então, é só uma dica mesmo pra quando for fazer esse tipo de seleção, não perder tanto tempo com o Pen Tool. Nesse caso aqui, não precisa. Tranquilo? Mas aqui eu já deixei recortado. Vamos lá. Vou arrastar aqui pra dentro também. E CTRL T pra dimensionar também. Tranquilo tudo aí agora, William? Tá de boa? Pode seguir? Pode seguir. Por mim é que tranquilo. A galera perguntou o que a gente tá fazendo. Pra quem não viu, a gente tá criando uma arte pra Stories. É, pra Stories. É um formato, como eu falei, é um formato que hoje é o formato de mídia, sim, que é mais usado, sem dúvida. E vejo pouco conteúdo falando sobre isso. Até mesmo quando eu fui criar esse conteúdo, eu vi que não tinha tanta coisa ainda. Então, William, eu vou só renomear as camadas aqui. Toalha e prato. Foi de bola. Agora eu vou começar a fazer o posicionamento dessas imagens, dos nossos layers. Lembrando que aqui em cima vai ser o espaço que eu tô dedicando pra trabalhar texto, beleza? Então, essa parte aqui vai ser só pra texto. Então, vamos lá. Vou começar trabalhando aqui, ó, com essa toalha. Esse layer da toalha. Vou dar um CTRL T nele pra rotacionar um pouco. Aí, deixa ele mais ou menos assim. E agora vem a parte que a gente falou, a parte que eu falei, na verdade, no início, da parte teórica, né? E depois já vai engatar na mesma hora a parte prática. A gente tá vendo que isso aqui é um tecido, né? Só que, olha só, a gente olha aqui pras bordas, ele tá tipo como se ele tivesse sido cortado, né? Com, sei lá, com uma faca, um facão, não sei. Ele tá retinho. E a gente sabe que um tecido, ele não tem essa característica de ser tão reto, né? Então, aqui, você pode ver até que nas outras partes dele, ele é bem ondulado. E aqui fica esse corte seco. Então, isso aqui dá aquele ar de montagem no seu projeto. Dá pra ver que aquilo ali foi colocado e foi mal colocado. Então, o Photoshop tem ferramenta que dá pra gente fazer isso de uma maneira bem controlada, que você consegue editar bem controlado. Então, pra isso, a gente vai aqui, ó, no menu Edit. E a gente vai usar essa ferramentinha aqui, ó. Puppet Warp. Pra quem utiliza versão em português, acha que é algo em marionete, algo desse tipo. E essa ferramenta, ela cria uma malha, né? Ela cria uma malha em cima da camada que você tá selecionada. E tá selecionada. E aí, você pode simplesmente, ó, clicar em alguns pontos dela aqui. Você vai clicando e criando alguns pontos pra você depois distorcer. Então, eu vou só criar os pontos aqui por enquanto. Vou criar esses pontos aqui aleatórios. Não precisa ser igualzinho que eu tô fazendo aqui. Pode ser do jeito que você quiser. Pronto, criei os pontos aqui. Eu posso vir agora em cima de um desses pontos. Olha só. Trazer pra baixo, ó. Trazer pra cima. E aí, aquela borda que tava totalmente seca, né? Um corte bem seco. Ela já começa a ficar bem mais uniforme. Bem mais natural. A gente sabe que um tecido, ele não é tão reto assim, né? Ele não tem esse corte tão perfeito. Ainda mais que é uma toalha de mesa. Então, ela não vai ser tão retinha como ela tava. Então, esse aqui eu vou até tirar aqui. Esse aqui ficou meio zoado. Deixa ele pra cima aqui, assim. Então, tipo, é a questão da teoria pra você fazer aquela análise no projeto, ver o que tem que ser mudado, e depois saber qual ferramenta você vai usar pra mudar. Então, feito isso aqui, as alterações que a gente tem que fazer, dou um ok aqui em cima, e a toalhinha agora já tá toda trêmula, né? Já tá toda ondulada. Então, primeira etapa do nosso projeto já tá feito. Vou voltar aqui à imagem do prato, da camada do prato. Vou trazer ele pra cá. Um pouquinho mais pra baixo. Vou diminuir, porque tá bem grande. Show de bola. Tem que tentar ir fazendo um pouco devagar, porque a resposta pra galera na tela aqui é um pouco lenta, né? Aí a gente dá dois passos e ele tá comendo uns frames, não dá pra ver certinho. O pessoal tá comentando aqui. Ok, alguém tá com dúvida aí? Tem alguma etapa? Pra galera que falou que tá travando, o que tá travando é só a imagem, né? Que tá lenta. Geralmente acontece porque fica meio a carrega-máquina, e aí o lance de transmissão também nunca é perfeito, mas no geral o som tá fluindo, né? Porque daí vocês vão entendendo a ideia e depois vocês podem fazer junto. Ok, mas alguém ficou com alguma dúvida no processo que eu acabei de mostrar? Usando o Pop-to-op ou alguma outra coisa? Aparentemente não. Então pode seguir tranquilo, né? A gente tá utilizando Photoshop, João Vitor. Pode seguir. Beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal, é separar, eu tenho na mesma camada aqui, o prato e os talheres. Então eu vou só separar os dois aqui. Eu quero uma camada, eu quero o prato, e outra camada eu quero os talheres. Então pra isso é bem simples. Eu venho aqui na minha ferramenta de laço, pode ser qualquer ferramenta de laço, de seleção, e vou selecionar aqui, somente os talheres. Então aqui não tem segredo nenhum. Selecionei os talheres, e aí eu vou duplicar apenas essa área selecionada. Então, Ctrl-J, normal, dupliquei. E aí eu tenho que deletar ela aqui agora, porque eu tenho agora uma camada só de talheres, e eu tenho a camada de prato e talheres. Então ainda na mesma camada que tá o prato, eu volto, faço a mesma seleção. Depois eu tinha tipo 60 camadas com o mesmo nome, não conseguia achar nada. Eu tinha que ficar habilitando e desabilitando, camada por camada, pra conseguir encontrar. Então eu vou deixar os talheres um pouquinho mais pra direita aqui. Beleza. E o prato, vou chegar ele um pouquinho mais pra direita também. Aí. Caio, dá um pausezinho aí. Beleza. Tem uma galera comentando aqui, caiu, voltou, 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 né? Tá dando alguma oscilada aí, mano. Aí, aqui, o YouTube, o Webner Jam, sei lá. Bom. O pessoal voltou? Eu acho que sim. Eu tô vendo a minha tela de cola aqui, tá mostrando tudo. Voltou, voltou. Bom, pode seguir. Beleza. Eu vi uns comentários aqui, o pessoal falando, não precisa selecionar duas vezes, pode dar um shift, ctrl, shift, a, ctrl, shift, j, que já fazia duplicada. Realmente já fazia, pessoal, mas a gente tá falando com, bom, eu acredito que tem pessoas aqui que tem um nível bem mais alto de conhecimento de Photoshop e algumas nem tanto, né? Então a gente tá indo pelo passo a passo bem basicão mesmo. Então, vamos lá, não vou entrar tanto na questão de atalho pra não deixar a galera tão perdida. O que tá faltando aqui agora, pra gente olhar aqui na imagem, tá legal, a gente já tá colocando os assets, já tá colocando os assets aqui nos lugares corretos, né? Mas tá faltando um elemento aqui que dá vida, que dá realidade pro projeto, né? No caso, a sombra. Então tá faltando a sombra aqui pra colocar no projeto. E aí, tem um problema que era o problema que eu mesmo enfrentava quando eu tinha que trabalhar com sombra dentro do Photoshop. eu não sabia que lado que eu colocava a sombra, como que eu fazia essa sombra. E a primeira coisa, observação. Então a gente vê aqui na imagem que a luz tá vindo aqui da direita. Posso ver aqui no reflexo aqui dos tomates, posso ver no reflexo aqui do gafo que a luz tá vindo de cá, a luz tá vindo da direita. Então, se a luz tá vindo daqui, então se a nossa luz da imagem tá vindo daqui, a sombra, ela vai ser projetada desse lado, né? Então a sombra vai ser pra cá. Então, nesse caso aqui, a gente consegue utilizar o próprio Drop Shadow do Photoshop. Não é sempre que a gente consegue, mas nesse caso a gente consegue. Então, vamos começar colocando a sombra aqui nos talheres. Pra isso, eu venho aqui nas camadas, camada do talher, dou dois cliques aqui do lado dela, vai abrir a minha caixinha de Layer Style, e eu venho aqui, ó, Drop Shadow, ou sombra projetada. Outra dica agora também que eu queria passar pra vocês, antigamente eu também ficava mó tempão aqui, ó, nessa rodinha aqui, pra poder encontrar o ângulo perfeito da sombra. Aí depois, depois vim aqui pra trabalhar a distância, pra trabalhar o tamanho, e depois de algum tempo eu vi que eu poderia simplesmente clicar aqui na imagem e trazer a sombra manualmente. E aí eu já ajustava ela no tamanho que eu quisesse, no ângulo que eu quisesse, e isso já me adiantava um tempo absurdo. Essa eu não sabia. Dica boa. É, sempre tem uma dica assim, então por isso que eu queria tratar, quero estar fazendo bem passo a passo mesmo, porque tem, cara, tem gente que já sabia disso aqui, mas tem gente que ainda não tinha noção. Então fica bem mais fácil do que você ficar rodando isso aqui 20 minutos pra achar uma posição legal. Então dou um ok, beleza, dei um ok aqui, vou fazer a mesma coisa agora pro pano, pra toalha e pro prato. Só que pra não precisar ficar fazendo isso camada por camada, eu posso só copiar essa sombra e trazer pras outras camadas. Então na camada que tá com a sombra, botão direito, eu posso vir aqui na opção Copy Layer Style, venho aqui pra próxima camada do prato, por exemplo, botão direito, Paste Layer Style, ou colar estilo de camada. E aí a sombra já acompanha aqui também. Então a sombra já tá aqui prontinha. Então tipo, nossa, mas aqui ela não tá tão legal, ela tá muito pequena. Posso abrir aqui o Drop Shadow e só aumentar um pouquinho aqui a distância dela. Só pra aparecer um pouquinho mais, talvez um pouquinho no tamanho. Pronto. Ok. Até porque essa parte de cima do prato fica mais longe da mesa do que a base da faca e do garfo, né? Sim, aí a sombra fica tão... É uma sombra esporrada mesmo. Isso, a sombra fica bem mais suave pela questão da distância. Agora aqui na toalha vai ser diferente, né? Na toalha ela já tá bem próxima algumas partes aqui que a gente fez essa ondulação elas ficam um pouco mais altas, né? Mas no geral tá bem próximo. O contato, a sombra de contato é bem próxima. Então a mesma coisa, mesmo esquema, botão direito, Paste, Layer Style. Colei a sombra, não deu pra ver que essa sombra tá colada aqui porque ela tá sendo projetada aqui um pouquinho pra baixo, né? Mas eu posso ir lá e editar também um pouquinho. Drop Shadow. Beleza. E aí, eu posso só trazê-la um pouquinho pra cá só pra ela aparecer um pouquinho bem de leve pra não confrontar com sombra de um lado em um objeto e sombra de outro em outro objeto só pra fazer a sombra de contato mesmo. Dou um OK. E olha só. Caio. Oi. Qual a ferramenta que você usou pra distorcer a toalha? Você jogou um blur, né? Não, é o Puppet Warp. Puppet Warp. Puppet Warp. Vou só mostrar aqui onde fica pra galera só pra mostrar mesmo. Menu Edit ou Editar. Aqui, ó. Puppet Warp. Ou então Marionete, né? Pra quem usa em português vai estar alguma coisa Marionete. Boa. Isso aí é pra você desenhar aqueles bonequinhos de palito e movimentar. Isso, exatamente. Dá pra fazer no Illustrator agora também. Tá bem da hora. A Adobe tá caprichando, velho. Dá. Então vamos lá. Então vamos lá. Cara, aqui já meus elementos praticamente todos posicionados. Só pra mostrar a diferença dos elementos sem sombra e com sombra, cara. Tipo, eu também não via tanta diferença. Ah, vou ficar perdendo tempo fazendo sombra e tal. Caprichando em sombra nem dá essa diferença toda. Mas hoje eu vejo que se eu desligo essas sombras aqui, ó. Olha o quanto fica tosco, cara. Fica muito tosco, mano. Fica muito tosco. Fica uma parada tipo gráfica zoada mesmo, sabe? Nem é uma gráfica respeitada. Fica uma parada muito amador mesmo. E bem rápido, né, velho? Com esse esquema de você só segurar o objeto que você quer e arrastar a sombra. Mano, é muito simples fazer isso. Então agora essa parte aqui dos assets a gente já acabou aqui pra posicionamento. Agora eu quero começar a trabalhar a parte de texto e nessa parte de texto é onde eu vou mostrar pra vocês coisas bem legais aqui. Tipo, cara, que fez diferença quando eu aprendi. Eu tenho certeza que vai fazer diferença pra vocês também. Vou selecionar essas camadas todas. Ctrl G pra agrupar. Vou chamar isso aqui de imagens. Beleza? E agora eu vou pegar minha ferramenta de texto e vou criar um texto aqui. Eu vou colocar aqui um, sei lá, um nome qualquer, tipo, Bife, Texano. Eu vi isso aqui na minha cidade e ficou na minha cabeça. Tá? Vou aumentar esse texto. Vou mudar a fonte aqui e essa fonte também vai estar disponível pra galera. Eu já passei pro William e vai liberar esses arquivos pra vocês. Beleza? Nossa, esse azul aqui ficou top, hein? Caraca! Colocar aqui a fonte que a gente vai usar. Vamos lá. Headliner. E a ideia aqui, pessoal, é trazer aquela sensação de escrita feita à mão, aquela escrita feita à giz, né? Em um quadro negro. Então, pra fazer esse efeito, eu vou estar ensinando vocês uma técnica bem legal também. Só que, quando a gente tá falando de giz, a gente não vai usar um giz, por exemplo, pô, vou usar um giz vermelho. Ele não vai ser isso aqui. Ele não vai ser esse tipo de giz. Não vai ser esse tipo de cor. Então, tipo, cara, a maioria de giz que a gente vê nesses quadros de restaurantes, de bistrô e tal, é um vermelhinho assim, praticamente um rosa, bem suave, ou então um amarelinho também, bem suave, talvez um azul também, mas é tudo bem suave mesmo. Então, aí fica, mais uma vez, entre a questão teórica, observação. Então, tipo, não adianta eu querer trazer esse conceito de escrita à giz e colocar um verde limão. Não existe. Não vai ter. Então, essa questão de observação é muito importante. Nesse caso, como a gente tá falando de comida, então vou usar um giz vermelho aqui, ó, um rosinho mesmo. Tipo isso aqui. Beleza? Tomo um ok. Beleza? Aumento ele um pouquinho mais, preocupar mais espaço. Show de bola. Vou aumentar um pouco a distância entre os caracteres, a distância entre letras. Então, aqui no menuzinho. Mas, tá, 25, tá legal. Agora vou até diminuir um pouco, fica muito grande. E aí, mais uma vez, é uma escrita de quadro, né? Tipo, escreveu ali no quadro. Mas, quando eu olho aqui, parece que esse texto foi escrito no quadro. Tipo, ele tem alguma interação com o quadro? Obviamente não, ele não tem nada de interação. É uma fonte que tem alguns corruídos, mas não interage com o quadro. Ah, mas é só tirar a opacidade, por exemplo. Eu venho aqui e tiro a opacidade. Mas ainda não interage. Não fica algo natural. Dá pra ver que o texto foi simplesmente jogado ali em cima. Então, a técnica que eu quero ensinar pra vocês consiste nisso. A gente vai trabalhar com o Blendif. Algumas pessoas já conhecem. Você já conhece, William, o Blendif? Não conheço. Então, vamos lá. Vai conhecer agora. Talvez você pode conhecer com outro nome. Vamos lá. Mais uma vez, a gente vai dar dois cliques aqui, no cantinho da camada, pra abrir o Layer Style. E aqui no Layer Style, quando a gente abre, a gente já cai nessa janela aqui. Então, a maioria das vezes, a gente ignora essa janela. A gente já vai aqui pras outras opções. Mas nessa janela, a gente tem aqui o Blendif. E aqui nós temos dois Sliders. Um de cima e um de baixo. Esse Slider aqui de cima, ele vai fazer as alterações na camada que está selecionada. Então, desleia, né? Nesta camada. E o Slide de baixo, ele vai fazer alterações na camada que está selecionada, mas de acordo com a camada que está embaixo. Qual camada que a gente tem embaixo aqui? O quadro negro. Então, o que ele vai fazer? Aqui, eu tenho uma parte escura e uma parte clara. Então, eu vou falar para o Photoshop o seguinte. Photoshop, a camada que está em cima é o Bif Texano. Então, eu quero que as áreas claras da camada de baixo, no caso, o quadro negro, comecem a transparecer por cima desse Bif Texano, por cima desse texto. Então, olha só, eu posso pegar aqui, trazer esse Slider para a esquerda. E olha só, as áreas claras do quadro, que é a camada de baixo, elas começam a aparecer, por cima dessa camada do texto. Porém, é uma transição bem grossa mesmo. E aí, eu posso fazer o seguinte, posso segurar o Alt e quebrar esse Slider em duas partes e aí eu tenho uma transição mais suave. Olha só. Então, já começou a interagir. E agora, eu posso falar para o Photoshop a mesma coisa. Eu quero que as áreas escuras da camada de baixo comecem a interagir com o texto. Então, se eu arrasto esse Slider aqui de uma vez, ou o Slider escuro, ele vai fazer uma transição mó secona. Então, como a gente já viu, segura o Alt, quebra esse Slider aqui em duas partes e a transição vai ficando mais suave. E aí, você vai tendo o controle. E agora sim, já parece que o texto foi realmente escrito no quadro. Ele interage com o quadro. Só tem que tomar cuidado para não pesar demais a mão e acabar prejudicando até a leitura. Legal isso aí, cara. É, isso aqui é bem da hora. Tipo, para usar isso aqui em textura de madeira, cara, fica muito top. Olha só. Tipo, cara, é um detalhe. É um detalhe, mas, tipo, quando você começa a se preocupar com esse tipo de detalhe, quando você chega nesse tipo, nesse nível de preocupação com o seu trabalho, é onde você começa a se diferenciar do cara que cobra R$50 para fazer um projeto do cara que cobra tipo R$300, R$400 para fazer o mesmo projeto. É agregar valor para o seu trabalho e posteriormente agregar valor para o trabalho do cliente também. Beleza? Então, bife texano. Vou colocar aqui mais algumas informações. Vou colocar aqui já o preço aqui. Sei lá, quanto que é um bicho aí na sua cidade, Willian? Cara, depende de... Depende do bairro, né? Você vai pagar de R$40, vai. Você vai pagar de R$10 até R$100 porra. Então, vamos lá. Vamos R$40. Eu como no de R$40 aqui. Eu pego um mignon com uma pá de coisa, R$41. Eu também vou no de R$40 aqui porque mais que isso já dá para fazer um churrascão. É, então. Mais do que isso é só uma vez, duas vezes no ano, de vez em quando, né? É, claro, né, mano? Beleza. Então, aqui agora eu vou só usar outra fonte aqui para fazer o restante. Deixa eu só baixar essa fonte aqui que ela também está disponível para a galera. Willian, se tiver como você ver o nome dessa fonte aí, cara, porque eu não estou lembrando o nome dela aqui. Eu lembro que uma é a Headliner e a outra eu esqueci o nome da outra, cara. Acho que é Cut Drop. Headliner Wood Cut. É isso aí. Achei aqui. Headliner 45 e Wood Cut. Isso mesmo. Beleza. Para fazer o preço agora. Eu vou fazer o preço aqui. E o esquema vai ser o mesmo, pessoal. Mesma coisa. Vou colocar aqui a questão de cores. Vou usar o amarelo porque a gente está falando de comida. Então, vermelho e amarelo são cores aí que a gente pode trabalhar nesse conceito. Então, adicionei aqui o preço. Vou fazer uma coisa aqui que a galera vai falar nossa, mas isso não pode. Quer vir aqui e achatar a fonte fora da proporção. E nessa fonte aqui eu me dou a liberdade de fazer esse tipo de alteração, esse tipo de achatamento aqui porque é uma fonte que é muito, muito larga. Então, eu consigo fazer isso aqui sem nenhum problema. Então, coloquei aqui o cifrão. Vou trazer para cá aqui duplicando, segurando o alt e arrastando. ele já faz a cópia e vou colocar o valor. Então, tipo, 39. Estou seguindo o valor do William aí na referência dele. E vou achatar mais um pouquinho ainda porque ainda está bem largo. Beleza. E aí vai mais uma dica também. Na hora que você for trabalhar com a peça aqui você tem que fazer diagramação de texto. Diagramação de texto, diagramação de preço na verdade. Diagramação de preço é uma coisa horrível de fazer porque todo jeito que você faz fica feio ou então não passa o valor exato que tem que mostrar. Então, como que eu faço diagramação de texto de preço em uma peça como essa? Eu vou deixar o valor aqui bem maior porque é o valor cheio que é o que importa para o cliente. Vou deixar aqui 39,90. Não vou de 40, não. Nesse caso, a gente está vendendo que o prato é muito bom e tem um preço muito bom também. Então, tem que subir o preço. Em contrapartida, ele vai contrastar junto com o prato ali. mostrar a informação principal tipo, isso aqui a gente tem que saber que isso aqui é uma mídia promocional. Então, é lógico que o consumidor ele vai olhar a imagem nossa, legal, gostoso mas, cara, vai querer saber quanto ele vai pagar por aquilo ali. Então, a gente tem que deixar o preço aqui se o preço é um atrativo a gente tem que deixar ele aqui bem visível. E eu poderia, por exemplo, eu falei que a gente vai trabalhar com preço de 39,90. Eu poderia vir até aqui e fazer isso aqui. É o que eu vejo muita gente fazendo hoje. A maioria das coisas que eu vejo faz assim. Mas, cara, seria bem mais legal se a gente fizesse assim. 39, né? Vou pegar essa camada do cifrão duplica ela pra cá e o vírgula 90 centavos eu coloco menor. É só o complemento do preço. Então, ele não tem a necessidade de ficar do mesmo tamanho aqui. Eu posso até deixar ele aqui embaixo pra fazer um equilíbrio em cima, meio e aqui embaixo. Só pra não ficar aquele negócio tipo, cara, tudo grandão, ocupa espaço, fica feio. Então, eu gosto de trabalhar nessa maneira aqui. Beleza? Eu acho que dá até pra... Cara, eu vou ver aqui, eu não tô lembrado, eu acho que dá pra copiar esse efeito aqui que a gente fez com o Blend If. Deixa eu só ver aqui. Botão direito, copy layer style. Deixa eu tentar colar pra ver se vai. É, dá sim, ó. Então, eu já nem preciso ir lá e fazer aquele processo de novo. Então, só copiei aqui da camada que a gente já tinha aplicado e vou copiar nas outras, vou colar nas outras. Então, botão direito, paste layer style, botão direito, paste layer style. Aí, tá prontinho. Uma coisa importante do que eu vi rolar aí agora, Caio, não sei se a galera pensou a mesma coisa que eu, mas assim, ferramenta, nem sempre você vai tentar só o que alguém falou pra você que dá certo. Você tem que usar a criatividade e combinar os recursos. O Caio viu que dava pra copiar o layer style da sombra, então tenta copiar o layer style de outros elementos também. Se der certo, manda ver. Não precisa fazer só se alguém falar. É isso que eu quero dizer. É, produtividade. Até porque, quando eu aprendi essa questão do blendif, eu aprendi usando com fumaça. Então, era pra, tipo, mesclar uma fumaça com uma cena que já tinha ali em questão de manipulação de imagem. Aí, quando eu fui fazer alguma coisa em relação à madeira, eu vi que dava pra fazer a mesma coisa. Então, tipo, muda o contexto, mas a função da ferramenta é a mesma. A mesma coisa aqui que eu acabei de fazer. Pô, deu pra copiar de um? Ah, o que que custa? Você clicar com o botão direito e ver se dá pra copiar também, né, cara? Vai te custar um segundo de sua vida. Vou achatar mais um pouquinho aqui também. Tô grilado com esse texto. Beleza. Texto largo, né? Nossa, mano, fica feio. Beleza. Então, tá aí. R$39,90. Tipo, poxa, cara, mas o que que vai fazer aqui do lado, né? Vou colocar uma informação. Porque sempre, quando o cliente te passar uma peça pra fazer, ele vai colocar uma informação. Não adianta você pensar, eu ensinar a fazer um tutorial com as informações tudo, tipo, enxugada mesmo, só as informações básicas, que o cliente ele vai colocar alguma informação extra. Não tem como. Então, eu já vou deixar aqui um espaço pra gente trabalhar essas informações. Vou duplicar aqui a camada com texto menor pra ficar mais fácil. Pra duplicar desse jeito, pessoal, é só segurar a tecla Alt, clicar, segurar e arrastar que o Photoshop já faz a cópia. Vou colocar só uma informação aqui, tipo, serve duas pessoas. Só isso. Só pra falar que teve o texto ali que o cliente vai pedir. Diminuo um pouquinho. Beleza. Então, tá aqui. A parte de texto já tá prontinha. Só deixar aqui tudo igualado na base. Beleza. Tá tudo certinho. Show de bola. Então, a parte de texto tá aqui prontinha. E agora, tem mais uma técnica aí também que eu não sei se o William já sabe que o William também manja muito de Photoshop. Mas, é uma técnica bem legal também. Eu utilizei pra outra coisa e quando eu fui desenvolver esse projeto eu vi que dava pra criar aqui também e eu fiquei feliz, cara. Tipo, quando uma parada que você sabe fazer pra uma coisa que você vê que dá pra fazer pra outra é muito massa, velho. E, ah, só pra salientar que esse efeito do Blendif que a gente fez se eu pego o texto aqui e arrasto ele pra outro lugar o efeito ele vai seguindo. Olha só. O efeito vai seguindo. Você não vai ter que se preocupar com o local que você tá criando. Você pode, ah, criei nesse lugar mas eu quero arrastar pra outro. Você pode arrastar tranquilamente que não vai ter problema nenhum. O efeito vai acompanhando a movimentação que você vai fazendo dentro do arquivo. Beleza? Então vamos lá. Vou selecionar tudo isso aqui. Ctrl G e chamar de texto. Agora eu vou fazer, pessoal, só pra questão de estética mesmo um divisor aqui entre o texto e o preço. Entre o nome aqui e o preço. Então esse divisor que eu tô falando quando a gente tá falando de quadro até na época da escola mesmo o professor fazia era tipo aquele risquinho assim, ó que passava, né dividindo. Seria basicamente isso. mas aqui pra seguir ainda nesse conceito que a gente tá trabalhando eu acho legal fazer tipo assim, ó umas bolinhas e tal pra ir dividindo. Mas eu vou perder muito tempo se eu for fazer isso manualmente e tal vou clicando clicando aqui e não fica tão legal. Então vai aí mais uma técnica pra vocês. Vou criar uma camada nova beleza? Ferramenta de pincel mesmo, normal. Tamanho aqui tá da hora. Botão direito né? Seleciona o primeiro pincel do Photoshop na verdade o segundo pincel do Photoshop. Então você não precisa baixar pincel não precisa comprar a gente vai utilizar o que o Photoshop já tem né? Porque é isso que eu vejo que a galera ainda erra muito tipo, ah eu tenho que comprar tal pincel eu tenho que baixar tal pincel e nem é isso você não precisa ter um milhão de pincéis no seu Photoshop só precisa saber trabalhar com o que você tem então vamos lá com o pincel selecionado né? A gente vai trabalhar nas configurações do pincel as configurações já estão aqui o painelzinho se esse painel não tá habilitado no seu Photoshop vem aqui no menu Window né? E vem aqui ó Brush Settings ou configurações do pincel beleza? Com esse painel aberto eu tenho alguns parâmetros a gente vai trabalhar com apenas três então aqui no Brush Type é você escolher o brush que você quer então já escolhi e aqui a gente tem o parâmetro de espaço espaçamento eu vou aumentar esse espaçamento aqui ó ele vai ficar mais ou menos assim ó você pode né? escolher o espaçamento que você quiser eu vou deixar uma distância entre uma bolinha e outra entre um círculo e outro mais ou menos assim tranquilo? aqui eu só vou fazer isso nada mais agora a gente vai pro Shape Dynamics quando eu venho pra esse parâmetro eu tenho aqui algumas opções de editar o formato desse brush então por exemplo aqui no tamanho dele né? olha só ele não fica tudo mais uniforme não é tudo do mesmo tamanho algumas bolinhas ficam maiores outras ficam menores aqui a gente pode determinar o tamanho mínimo né? das bolinhas que são pequenas então as bolinhas menores a gente escolhe o tamanho delas posso deixar bem pequenininha vai ficar oscilando bastante mas eu vou deixar um pouquinho maior pra não ter essa oscilação tão grande beleza? aqui o ângulo não vai adiantar nada eu mexer aqui agora porque é um círculo se você girar um círculo não vai acontecer nada né? então eu vou deixar ele aqui em zero mas se eu venho aqui nesse parâmetro de roundness e altero vocês vão ver aqui agora alguns não sei se vai dar pra ver porque tá pequeno mas alguns círculos já não são tão perfeitos ficaram meio ovais e agora sim se eu venho aqui no ângulo jitter tá vendo que já dá pra ver eles mexendo vou rotacionar só um pouquinho beleza? e vou deixar aqui um pouquinho mais arredondado show de bola só isso aqui mesmo tá pronto né? se eu clicar segurar e arrastar agora olha o que que eu vou ter então eu vou ter esse efeito aqui né? eu vou só aumentar um pouquinho esse pincel e eu vou fazer o seguinte vou dar um clique aqui segura o shift dou outro clique aqui e ele faz aí o rastro certinho no tamanho que eu pedi que louco velho se eu queria adicionar o Photoshop é muito massa né? tipo você pode dar um clique onde você quer segura o shift e ele faz o rastro de acordo com a trajetória que você marcou e aí cara pra seguir o conceito que a gente fez vamos aplicar o Blend If também como eu já tinha copiado lá no preço ainda tá aqui botão direito paste layer style olha aí tá pronto posso duplicar isso aqui trazer aqui pra cima pra não ficar totalmente igual ctrl T pra dar uma flipada nele botão direito do mouse flip horizontal beleza e aí pra não ficar tão igual também você pode pegar uma borracha normal mesmo pega a borracha aí e apaga deixa uma bolinha mais fraca apaga uma totalmente só pra dar uma diferenciada pra não ficar uma coisa tão padrão tão certinha e continuar nesse estilo que a gente tá fazendo aqui que é algo bem artesanal mesmo bem feito à mão e tá e tá bem cara de giz mesmo as cores do do texto sim essas irregularidades aí muito louco sim e aí tipo você ainda pode só mais uma dica pro pessoal né? mas você ainda pode pegar isso aqui essas bolinhas que a gente fez esses divisores dá um ctrl T botão direito warp e aí você ainda pode brincar com eles aqui deixa ele causar uma irregularidade maior ainda só tem que tomar cuidado o seguinte né? é uma coisa que eu falo sempre pra galera pra aluno pra quem não é aluno também que é o seguinte quando a gente começa a brincar quando a gente descobre essas possibilidades que o Photoshop dá pra gente ainda mais nessa questão de texto a gente quer sair fazendo um monte de coisa e a gente não pode esquecer o seguinte quando a gente tá falando de texto a gente tá falando de comunicação então não pode querer sair extrapolando demais ser criativo demais firulando muito e esquecer o principal objetivo de um texto que é comunicar uma mensagem né? então nesse caso aqui a gente conseguiu dar uma estilizada legal trabalhar alguns efeitos mas sem perder o foco principal que é transmitir uma mensagem não adianta nada você tem um texto todo top mas você olha assim você não consegue ler né? e não pode esquecer que isso aqui é um anúncio é uma promoção e vai ser exibido em um em um formato relativamente pequeno a tela de um celular então a gente tem que pensar nesses contextos é uma tela pequena mas que você consegue ver as informações ali com muita riqueza né? porque geralmente hoje as telas de celular tem uma definição às vezes igual ou talvez até melhor do que tipo pegar uma impressão assim e olhar de perto a olho nu e aí Caio é um ponto importante olhando esse essa criação aqui não sei se você finalizou já mas assim batendo o olho aqui eu penso caramba os caras estão me vendendo um prato um bife texano a 40 reais é um bagulho bem artesanal feito à mão aquela parada gourmet mesmo exato agora se você está vendendo se você monta uma arte dessa para mandar uma parada que é tipo fast food você chega lá ele está passando aí você vai criar uma expectativa totalmente contrária da realidade porque a pessoa se você faz uma parada artesanal a pessoa espera receber isso lá na hora às vezes a gente não por isso que fala que tem que ter estratégia no design tem que ter estratégia no layout se você não pensar nisso antes o cliente vai falar viu tá bonito manda ver e o bagulho não traz você vai falar caramba o que eu errei acho que eu tenho que fazer um design mais bonito e nem sempre é a beleza do design e sim a função é o que é o que você pensou antes de colocar na mão exato é até da hora esse comentário que você fez porque na semana passada a gente estava em São Paulo e a gente foi numa hamburgueria que era bem artesanal mesmo tipo tudo lá era assim tudo seguia esse padrão a parede não tinha a parede algumas partes nem reboco tinha sabe o banheiro era todo quebrado por vândalo tá ligado só que o banheiro era todo lindo mas ao mesmo tempo ele era todo pichado com bastão de beisebol um caco de velho um bagulho mais louco muito doido então eles seguiram esse padrão bem artesanal bem como posso dizer tipo cara bem retrô mesmo saca então ficou muito top muito top então toda a parte do design da hamburgueria foi pensada pra esse tipo de segmento né tipo isso aqui não ia dar certo se você estivesse anunciando por exemplo um sanduíche do McDonald's não ia bater não faz sentido então a gente tem que pensar nessa questão do contexto que você tá criando você tem que saber o que você tá criando o sorvete por exemplo não ia encaixar com esse contexto aqui nunca né mas é questão de você realmente entender a necessidade do cliente entender o que o cliente tá vendendo pra você ir lá e fazer e mais uma vez é isso aí que vai te diferenciar da galera que fala do sobrinho né porque tipo o cara que não sabe o cara que só sabe operar computador ele não tem esse discernimento de contexto de conceito do que usar do que não usar então isso faz um diferencial cara gigantesco então vamos lá eu vou pegar essas duas camadas aqui de dessas bolinhas que a gente fez desses divisores eu vou só trazer pro mesmo grupo do texto aqui ó pra ficar mais fácil pra movimentar tudo junto beleza eu tenho um logo aqui que eu fiz só pra essa aula mesmo logo nossa muito louco esse aqui né cara só fazer uma consideração aqui parece que o o o o mini chat não enviou a mensagem pra galera quando a gente tava ao vivo o meu no caso o cara divulgou também pra pra galera dele e acabou saindo agora então vai tá chegando um pessoal aí que pegou uma parte já do layout feito acompanhem acompanhem daqui pra frente não tem problema vocês que estão chegando agora depois a gente vai enviar o link com replay pra todo mundo amanhã tá e aproveita quem entrou se ficou um segundo ficou a aula inteira a gente vai mandar o replay amanhã e deixar disponível lá pra ver claro que quem tá aqui puder continuar a interação em real time é muito mais legal vocês vão perguntar se vão trocar ideia aqui depois vocês podem criar grupo a parada toda isso vale muito mas aí vamos continuar daqui e aí depois se vocês quiserem pegar o começo da live a gente envia o link pra vocês é e até mesmo pra quem chegou agora se quiser tirar alguma dúvida também né a gente tá aqui pra isso então vamos lá cara eu vou usar um logo aqui de uma empresa de um restaurante que tem na minha cidade mesmo companhia da carne então eu só deixei ele em branco aqui no Illustrator e vou arrastar ele aqui ó ctrl v pra colar ele aqui no nosso projeto vou diminuir um pouco é o logo beleza e aí é o mesmo esquema né vou copiar aqui o layer style deixa eu ver se já dá pra colar direto já dá paste layer style só pra ele aplicar aqui o efeitozinho de integração vou chamar isso aqui de logo beleza e vou abaixar um pouco aqui esse grupo do texto tá rolando a live tá rolando beleza esqueci de mutar o microfone e trazer o logo um pouquinho mais pra baixo coloco o logo aqui dentro desse grupo texto também não tem problema e aí a minha parte de texto né a minha parte de informações digamos assim já tá toda feita vou só abaixar um pouquinho esse logo show de bola dou uma verificada aqui no geral tipo cara será que eu posso aumentar mais no prato por exemplo que é o atrativo acho que posso então venho aqui e aumento um pouco mais no prato deixa ele um pouco maior trago ele aqui um pouquinho pra esquerda não tem problema beleza show de bola então só que aumentei o prato eu tenho que aumentar um pouco no talher porque senão fica desproporcional aumenta um pouquinho também no talher beleza e chego ele um pouquinho pra esquerda também o talher não tem aquela importância toda ele é só um complemento aqui pra nossa composição beleza vou só abaixar um pouquinho esse prato aqui porque ele tá me incomodando aqui no lugar que ele tá aí prontinho layout tá finalizado entre aspas e agora vem a parte cara pra mim é a parte que eu mais curto quem me conhece quem é aluno quem acompanha vídeo meu no youtube já deve tá cansado de ver isso aqui que é a parte da pós-produção que eu acredito que não adianta nada você fazer um projeto assim e não fazer uma pós-produção de respeito né e pra fazer essa pós-produção eu vou usar aqui o atalho shift-command-alt-e ou shift-control-alt-e pra mesclar todas as camadas visíveis formando uma nova camada chamando essa camada de pós e aí eu vou usar o melhor filtro que o photoshop já criou que é o filtro camera hall então vem aqui no menu filter camera hall filter ele vai carregar e aqui eu posso transformar a minha arte o meu projeto todinho posso deixar ele mais frio mas a gente tá falando de comida então eu vou deixar ele um pouco mais quente um pouquinho de amarelo um pouquinho de magenta o exposure eu vou escurecer um pouquinho vou aumentar o clarity pra trazer mais nitidez então olha só aqueles detalhes os arranhados do quadro eles aparecem muito mais agora o contraste eu vou aumentar também um pouco nesse contraste beleza saturação acho que não precisa vou aumentar só um pouquinho no vibrance que é um ajuste da saturação mas um ajuste bem mais suave então vou deixar ele aqui um pouquinho maior e é lógico né cara que não pode faltar nunca a vinheta que faz parte de um elemento do design pra conversão que é você é o elemento de encapsulamento que é você tirar a distração do olhar do público das laterais e focar né trazer o olhar dele pro centro que é onde tá as informações importantes então eu venho aqui escureço as laterais escureço aqui aqui nessa opção highlights eu vou colocar em 100% pra ele não aplicar essa vinheta nas áreas de luz intensa aqui nas laterais aqui nos cantinhos beleza então aumento aqui deixa ela mais fechada um pouco beleza dá um ok carregou e olha só antes da nossa pós e olha depois da pós então a pós-produção faz total diferença no seu trabalho como eu falei eu não vejo muito o porquê de você fazer um trabalho bem legal e não aplicar uma pós-produção algumas pessoas já me conhecem pelo camera hall outras pessoas que ainda não conheciam mas a partir de hoje sempre que você fizer o trabalho pensa aí em como você vai aplicar a sua pós-produção poxa cara mas eu achei que o efeito ficou muito pesado acho que o efeito ficou muito forte vem aqui na opacidade e retira diminui na opacidade então olha só então o efeito tá aí prontinho você pode nessa aí cara inclusive criar uma máscara e tipo ah eu quero que o bife fique um pouco mais claro então você vai pintando de preto ali o bife vai deixando ele mais original né vamos até mostrar isso aqui então pra galera ver então vou deixar aqui a máscara a opacidade de 100% mas como o William falou não cara eu quero que o bife ele fique eu quero que reduza o efeito só no bife então eu crio uma máscara pego o pincel pincelzinho eu gosto de trabalhar com máscara com pincel suave aumento ele aqui máscara trabalha com preto e branco preto esconde branco revela então vamos lá nesse caso aqui eu tenho que criar uma máscara inversa vou invertê-la aqui vou deixar ela aqui normal mesmo porque a gente vai só apagar o bife mesmo então branco na cor preta eu vou passando aqui em cima do bife e aí eu tiro eu escondo o efeito somente nele então fica aí perfeitinho somente no prato e aqui a máscara eu acompanho como está ficando a máscara posso passar em qualquer lugar só pra mostrar posso passar é como se fosse uma borracha que não destrói pra quem não entende o contexto de máscara é ah o cara não gostei eu quero voltar só mudar a cor e olha só o efeito vai voltando cara quando eu entendi o real conceito de máscara e objeto inteligente eu acho que minha vida mudou em relação a trabalhar com fotógrafo você nunca mais usa borracha né quando você entende máscara nunca mais nunca mais você usa borracha se for uma coisa igual aqui no divisor que você vai fazer bem aleatório mesmo não vai ter necessidade mas pra recorte manipulação velho você fala de manipulação de imagem com alguém que trabalha nesse ramo você fala não aqui você pode passar borracha tipo cara você quase tomou uma porrada não existe usar borracha nisso é sempre máscara os caras edição não destrutiva mas é bem da hora mas aqui só pra mostrar só pra salientar como é que a gente trabalha com a pós-produção e complementando com a informação do William com o uso da máscara legal Caio uma coisa importante aí tem que tomar cuidado na hora de pegar fotos do cliente principalmente porque comida é uma parada muito difícil de você tirar uma boa foto olha como esse prato tá branquinho como esses tomates tão vermelhos como essas folhinhas tão vermelhas não estão em muita qualidade aliás não estão em muita quantidade estão bem distribuídas ali tem um talvez um cheiro verde sei lá o que em cima exatamente em cima da carne então tipo essa é uma imagem profissional inclusive esse brilho que pega em volta aí no cantinho da direita isso traz o aspecto de carne fresca de carne suculenta tem um monte de cuidado e já teve casos que eu falei pro cliente colocar fotos no cardápio ele pegou o celular com flash botou em cima da mesa a boca fez umas fotos muito ruins e tipo alguém que trabalha com ele ele montou o cardápio e tal e depois ele falou cara tem umas fotos aqui você não quer fazer umas peças aí ele mostrou as fotos eu tive que falar então é melhor não usar do que usar desse jeito porque é difícil eu entendo que talvez você tá olhando essa foto você tá achando que tá beleza só que assim isso não vai dar fome eu não vou falar que tá uma bosta mas eu vou falar isso não vai agruçar o desejo do cara comer entendeu então essa é a função e isso dá trabalho aí eu mostro umas fotos e falo pro cara olha aqui ó resolução luz ponto da carne preparo ambiente prato e depois eu vou fazer uma pós ainda porque com certeza vão ficar alguns detalhes que eu vou ter que retocar no photoshop então esse é o trabalho sempre acontece eu queria você tá falando eu tô até procurando aqui cara uma aula que eu fiz mostrando como que de uma empresa grande vou só abrir aqui rapidinho ela tá acho que ela tá acelerada quer ver vou só mostrar aqui só pra mostrar um projeto que eu peguei pra poder ensinar os alunos olha só olha a imagem como é que tava vídeo e é de uma empresa grande cara você tá vendo aí olha a sombra aqui mano olha a sombra aqui embaixo parece que a sombra ela foi feita tipo o cara recortou a imagem com a faca cega mano ficou muito feio muito feio isso acontece com o pessoal tipo ah Caio tá legal você tá fazendo arte aí com a imagem de um banco de imagens é lógico que vai ser mais atrativo sem dúvida mas quando acontece uma parada igual o William falou o cliente a verba do cliente ele paga o design ele paga o fotógrafo né então tipo ele foi lá tirou uma foto com um telefone razoável e te mandou a imagem cara como é que eu vou fazer dá pra consertar dá vai ficar igual uma imagem profissional nunca mas dá pra consertar dá aqui eu tô mostrando nessa aula eu mostro isso então olha só como que era olha essa mesa cara essa superfície tipo ela é finita ela tá flutuando né mas beleza aí eu mostro aqui essa questão que você falou William das imagens nessa aula aqui eu mostro olha só aqui na minha cidade é bem comum achar isso aqui opa isso aqui ô caralho para filha da mãe aí ó aqui na minha cidade é comum achar isso aqui muito comum imagina você vai você chega com fome e você olha uma parada dessa aqui dá pra ver costerol bactéria fungo você deixa quieto você fala deixa vou ficar com fome vou embora comer eu faço alguma coisa em casa que é melhor e aí nessa aula eu mostro como a gente vai pegar olha só como a gente pega isso e transforma isso nisso aqui olha só a mesma imagem eu usei a mesma imagem só dei uma trabalhada então assim aumenta a percepção de valor da imagem olha aqui o antes e o depois então você não faz mas quase não não dá pra falar tipo daria pra você ficar tipo 3 horas consertando esse pão mas se o cliente pagar é beleza você tem que pagar tem que conseguir cobrar se você pagar tranquilo mas assim foram as técnicas cara essa aula você pode ver ela tem 12 minutos então assim é uma aula muito rápida mas que já agrega valor e como você falou cara não vai ser é lógico que isso aqui não vai ser a mesma coisa de tirar uma foto pegar uma foto de um banco de imagens mas já já ajuda essa aqui é uma das aulas do curso inclusive eu já ouvi falar não sei se procede viu Caio eu ouvi falar que os caras usam tipo aqueles lanches que você vê do Mac do BK pra ficar aquele nível aquele pão perfeito aquilo ali não é a comida mesmo tipo o pão é uma madeira trabalhada é exatamente o hambúrguer é tudo feito artesanal jogado a cor porque daí só vai arrumar a iluminação e fazer alguma coisa na posse mas aí o bagulho fica filé né não tem como na imagem fica lindo só que assim eu já tive trabalho de numa feira gourmet aqui na cidade de ter que fazer isso essa dar essa essa mascarada em comida então cara tipo eu fiquei quase três horas tirando aqueles rachadinhos em cima do pão tá ligado então tipo mano foi um trampo mas quando eu finalizei aí o cliente falou assim cara agora tá bonito até demais eu acho que vai ter que voltar alguma aí eu tive que voltar trazendo alguns rachadinhos porque ficou bem artificial saca ficou uma parada lisa parecia um pêssego né e aí eu tive que voltar corrigindo ficou um sanduíche de pêssego velho ficou muito artificial e nessa parada que você falou aqui da imagem né só pra a gente finalizar ainda tem alguns pontos aqui que se a gente fosse pegar pra fazer uma parada tipo assim 100% perfeita sei lá uma manipulação um anúncio publicitário cara foda né a gente teria que a gente poderia usar ferramentas aqui ó pra poder fazer a correção né pra fazer limpeza opa tô com a máscara aqui pra fazer limpeza pra poder ajustar tudo isso aqui então ia dar um trabalho do caramba ah tá com opacidade reduzida então ia dar um trabalho do caramba pra fazer isso aqui nem tá dando que eu já fiquei pós e tá com máscara mas aqui a gente ia ter um trabalho ia ter muita coisa pra limpar né um clean up grande então aqui aqui ó você tem muita coisa só que eu vejo hoje o stories como a gente tá falando de stories ainda pra não sair do contexto o stories como uma mídia tipo é tipo meio que vida real mesmo então não tem muita máscaração então eu acho que fica legal você fazer isso aqui também não tentar mascarar muito mas é lógico se tivesse algo aqui que estivesse empobrecendo a imagem né tem que tirar tem que sair fora pra não zoar o projeto inteiro beleza eu vou colocar aqui agora Caio pra galera que continuou já tão perguntando você vai ter desconto no seu curso pra quem entrar na live se quiser dar uma pincelada eu já vou colocar aqui o link pra baixar os arquivos da live desculpa não perguntei se você concluiu aí né velho se você concluiu não não se você não concluiu pode concluir não aqui tá ok mesmo é só pra finalizar tipo era só pra mostrar mesmo que mesmo a gente trabalhando num formato que não é tão agradável esse formato aqui mesmo não me agrada tanto essa perspectiva né mas mesmo nesse formato dá pra você trabalhar dá pra você criar uma parada top se você usar sua criatividade usar a parte teórica que a gente falou e aplicar a prática que foi o que a gente prometeu até no anúncio da aula né teoria técnica teoria então se você une tudo isso cara seu trabalho vai só subindo vai só subindo e é tipo isso que a gente mostrou aqui ó é o que é o que eu falei tipo acho que duas ou três vezes é o que vai te diferenciar do cara que vai ficar na mesmice cobrando a mesma coisa reclamando de mercado reclamando daquilo e daquilo outro não sei o que do cara que consegue realmente fazer grana então o mercado digital tá aí hoje cara desde a padaria do seu bairro até a multinacional precisa estar na web então tem mercado pra esse tipo de projeto tem muito mercado só que tipo não é pra todo mundo é pra quem é bom aí fica a sua escolha você quer ser do time dos bons ou você quer ser do time ali da galerinha do prostituição de mercado nossa eu não aguento mais esse papo eu achava que depois que eu gravasse alguns vídeos colocando minha opinião sobre o assunto a galera ia parar de perguntar sobre esse assunto mas não paro o cara bota na cabeça então se o problema não é comigo é mais fácil então porque daí eu não tenho que ficar correndo tanto atrás o problema é o mercado não é reclamar galera é mais fácil eu coloquei o link aqui pra baixar os arquivos da aula tem um videozinho rápido que a gente vai passar aqui vira passar aquele vídeo ainda Caio sim só que depois daquele vídeo cara pra te falar a verdade adicionei muita coisa nova depois daquele vídeo ainda não tá ali mas enquanto você passa ali eu vou ver se eu acho aqui o restante dos vídeos das novas aulas que entraram porque agora tem aula de post animado cara tem muita coisa então nesse vídeo aqui tá meio que 60% do conteúdo né então mas pode passar aí pra galera ter uma noção eu vou procurar aqui o os outros vídeos pra poder disponibilizar pra galera ver vou dar o play aqui é um minutinho só eu já vou colocar o link aqui pra vocês adquirirem o social media design né que era design pra social media eu tô acostumando com a mudança do nome até eu tô acostumando ainda vou colocar o link direto pro pagamento depois vou pôr o link também pra vocês verem toda a grade de conteúdo do curso acho que é uma das páginas de curso mais lindas que eu já vi ele tava falando isso pro Caio aí tô me mandando muito bem mano tá de parabéns vou dar o play no vídeo demorou e aí 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 eu acho que ele é louco curtiram olha o que o Clayton falou aí Caio depois que fiz as aulas novas de posts animados eu fui promovido na empresa e até vou ganhar extra por posts animados tipo a galera curtir ae que louco hein nossa 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 mano sério tá vendo pra mim os caras não falam isso mano porque o cara tem que me falar essa velho mano que top sério muito louco muito louco nossa mano parabéns Clayton nossa mano fico muito feliz cara cê é louco olha eu coloquei eu coloquei o link aí coloquei o link pra galera que foi adquirir o social media design puta curso louco 297 tá muito barato assim pelo que você pode faturar prestando esse serviço pelo que você pode aumentar no teu salário como o Clayton acabou de falar enfim por todo o trabalho que o Caio teve em criar essas essas artes vamos dizer assim né por criar todos esses designs e abrir o processo pra vocês pelo suporte pelo tempo de duração cara legal demais assim 297 muito barato o Caio aceitou fazer de novo aquele cuponzão de 30% e aí tá ficando 222 só clicar no link aí garantir vai ser válido pra hoje esse link depois provavelmente não a não ser que a gente decida deixar mas provavelmente não né cara é porque já tá naquele valor tipo camaradaça né mano é velho cara eu fiz alguns cálculos só pra galera entender um pouco esse link vai ficar pra galera com esse desconto vai sair a quanto 222 222 beleza mais 70 reais de desconto se você pegar 222 e dividir isso por 12 vezes que você pode parcelar em até 12 vai pagar 18 reais por mês se você divide isso aqui por 30 dias você vai tá pagando 61 centavos mano cara é 61 centavos tipo é muito barato cara eu vou te falar a verdade se você consegue economizar 60 centavos pra investir na sua carreira e pra fazer como o Clayton o Clayton Renan que falou eu acredito que a promoção que ele teve foi mais do que 60 centavos eu acredito que foi né então assim cara eu acredito que é uma grande oportunidade né eu vou mostrar aqui pro pessoal a página do curso né pra galera conhecer ah você tinha falado da exportação né William a galera tava com a exportação do arquivo então deixa eu só mostrar aqui essa exportação pra exportar pessoal bem tranquilo né tudo pronto vem aqui no menu File Export a gente não vai em Save As a gente não vai salvar a gente vai em Exportar mesmo Export e a gente tem aqui ó Save for Web salvar pra Web né então vou clicar aqui porque é uma arte que a gente tá otimizando pra Web então é uma arte que a gente criou com 72 DPI's de resolução pra não pesar pra não carregar e aí na hora de exportar é o mesmo esquema aqui nessa janelinha nesse painel de exportação a gente tem muito parâmetro aqui mas vamos pro que interessa a gente não tá salvando nada com fundo transparente então essa caixinha transparente tanto é tão fácil você vai deixar ela marcada ou não esse Interlaced aqui ele é importante você marcar antigamente eu não marcava eu não sabia eu sabia que dava uma melhorada no PNG mas eu não sabia qual era a função dele de verdade esse Interlaced aqui pessoal ele é aquele esquema tipo quando você vai abrir uma imagem em um site e ela não carregou ainda antigamente a imagem ia descendo faixinha por faixinha carregava um pedaço depois carregava outro pedaço então isso é um tipo de imagem que não é otimizada porque não usou esse Interlaced não tá compartilhando a tela ah mano foi mal cara peraí deixa eu deixa eu voltar a galera mandou nos comentários aqui obrigado eu tava respondendo nos comentários e nem me toquei ah não não mas aqui é mó rapidão vamos lá ver aí se vai se vai dar ver aí se voltou agora agora tá então vamos lá então menu file né o arquivo exportar beleza não vai salvar como exportar aqui em exportar save for web salvar para web parâmetro web que a gente tá desenvolvendo então vai abrir o painel que eu tinha falado né aqui no painel primeira coisa que a gente tem aqui o formato png cara vamos trabalhar pra web é png é toda vez eu esqueço mas png é portable network graph né portable network graph acho que é isso mesmo é pra web imagem otimizada pra web então aqui eu tenho dois tipos de png png 8 e 24 então o pessoal perguntou sobre exportar com alta resolução png 24 aqui eu tenho a caixinha de transparência ou não não tenho nada transparente então tanto faz vou deixar transparente ou não então posso deixar marcado aqui não vai fazer alteração nenhuma o importante era o que eu tava falando é esse interlaced aqui é como eu falei quando você não marca esse interlaced né o William já deve ter visto isso aí o William mais ou menos da mesma idade que eu quando você abriu um site antigamente que ele ia carregando uma imagem ele carregava tipo um pedacinho aí passava dois minutos carregava outro pedaço passava mais dois minutos carregava outro pedaço então era a imagem que não tinha essa opção aqui habilitada quando você habilita essa imagem quando você abre um site e a imagem ainda não foi carregada ela aparece toda desfocada mas ela aparece inteira mas ela aparece desfocada e aí quando a conexão volta ao normal ela vai e fica nítida então essa é a diferença então sempre trabalhe com interlaced porque aquele negócio de vir assim pedaço por pedaço aquilo é muito chato a experiência do usuário é horrível e quando a imagem aparece desfocada já é melhor porque você sabe que ali tem alguma coisa então ele espera beleza aqui a gente tem o tamanho da imagem que é o tamanho que a gente criou no início da aula no início do documento 1080 por 1920 aqui é o percentual ele tem que estar em 100% porque se eu diminuo esse percentual o tamanho da minha imagem também vai diminuir e a resolução também cai e aqui eu vejo o tamanho que a imagem vai ficar aqui embaixo eu vejo o tamanho que essa imagem vai ficar também beleza feito isso posso só clicar em salvar escolher o lugar que eu vou salvar e clicar em salvar e tá pronto aí salvei deixa eu só abrir aqui pra vocês verem a resolução que ficou Caio inclui os bônus a Ingrid perguntou sim todos 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 bônus então tá aí altíssima resolução e otimizado pra web então já aproveitando a pergunta da Ingrid aí vou habilitar aqui a página pra tirar algumas dúvidas que a galera possa ter o curso fica disponível por quanto tempo um ano cara a gente ainda tá olha só a gente vai fazer a mudança ele ainda agora ele ainda tá como acesso vitalício mas a partir de agosto o acesso dele vai ser de apenas um ano então se adquirir hoje ainda consegue o acesso vitalício boa então só dá uma passada pra entrar entrar hoje é mais um motivo e a gente vai ter que fazer isso porque não tem como a gente ficar juntando muito aluno pra gente não conseguir atender da melhor forma então o aluno vai ter acesso apenas a um um ano depois a partir do mês de agosto então vamos lá qual o conteúdo que você vai aprender dentro do curso social media design você vai aprender design estratégico vai aprender sobre uso de cores diagramação de textos que a gente até colocou esse emoji aqui ele meio tipo ah tô tomando uma pancada assim meio grilado porque diagramação cara é a parte que a galera mais tinha pergunta tipo a galera mais tinha dúvida ah cara mas eu coloco o texto assim ossado tal a galera tinha muita dúvida nisso composição como é que você vai equilibrar texto imagem elementos pra poder equilibrar essa composição como você vai fazer esse jogo aí pra deixar uma composição bem feita apresentação de portfólio você vai aprender que com as aulas que você faz dentro do curso você consegue montar uma apresentação do seu portfólio pra já captar novos clientes inclusive aconteceu com um cliente aqui da minha cidade ele usou os projetos do curso a gente até fez uma live um tempo atrás essa live tá disponível no youtube até mesmo dentro do curso hoje ele tá com mais de 16 clientes trabalhando a parte de social media então tipo o cara conseguiu montar uma agência só pra viver disso cara então eu fiquei muito feliz postura comercial negociação com o cliente como e quanto cobrar acho que também é uma das dúvidas que a galera mais tem exportando arquivos para o web ainda tem agora um novo bônus que é o bônus de facebook ads pra galera não fazer só a parte de criação não só a parte do design mas também começar com a parte estratégica pra você conseguir cobrar mais pelo seu trabalho então tipo ah eu cobro sei lá 500 reais por mês pra desenvolver os projetos de social media pra empresa ah mas agora você sabe a parte de facebook ads cara você pode acrescentar nada nada tipo 250 reais a mais só pra fazer a parte de impulsionamento a administração certinho tipo de campanha criação de campanha tudo isso você vai ser capaz de fazer após esse nosso mini treinamento de facebook ads e lembrando que esse mini treinamento não fui eu que fiz então foi o cara da minha agência o especialista em facebook ads da minha agência que se dispôs a gravar esse treinamento então não é não é de um cara que sabe mais ou menos é de um cara que sabe muito um cara que sabe muito e ele trouxe esse treinamento pra galera tem o certificado também você recebe o certificado assim que você termina o curso apresenta as atividades que tem as atividades propostas dentro do grupo porque não é só terminar e vou te mandar o certificado sem saber se você realmente está pronto esse não é na verdade não é um curso simplesmente um curso a gente chama de certificação porque a gente sabe que após finalizar todo o conteúdo você vai estar certificado vai estar preparado pra atender esse tipo de demanda aqui tem as artes de alguns alunos cara tem aluno aqui que está dando até medo viu tem aluno é mesmo cara tem aluno aqui que eu olho assim e falo mano isso aqui é concorrente e brabo que louco isso é de aluno eu pensei que era uma arte que você ensinava dentro do curso não arte de aluno então olha só o da hora foi isso porque eu ensino eu ensino o conteúdo que eu ensino não é tudo não é tipo não ensinei fazer nada com o Neymar não ensinei fazer nada com a Heineck mas as técnicas que eu mostrei pro pessoal eles conseguem adaptar pra qualquer tipo de nicho pode ser pro esporte pode ser pra restaurante pode ser pra qualquer tipo de nicho então tudo isso aqui é arte de aluno então tudo aqui arte de aluno arte de aluno todas então é pra você ver o nível que os caras estão olha só os caras estão mandando muito muito então fico feliz demais em ver que a galera em pouco tempo conseguiu fazer esse tipo de trabalho aqui são os bônus que a gente tem então primeiro bônus o mini treinamento de Facebook Ads o mini curso de Facebook Ads a gente tem também um mini treinamento sobre postura comercial negociação e postura comercial como você vai negociar seu projeto com o cliente o que você vai fazer se o cliente pedir desconto qual a melhor forma de você cobrar se é por arte individual ou se você cobra por pacote mensal planilha pra controle planilha não a tabela pra controle de jobs pra você ir marcando certinho uma planilha em Excel pra você conseguir ir marcando tudo certinho pra organizar isso aqui pra mim fez muita diferença porque eu era um cara muito desorganizado então fazer essa organização pra mim é muito bom e você vai ter acesso a todos os materiais de apoio pra download também então todas as imagens que você vai ter ali são imagens compradas bancos de imagens pagos e vocês vão ter acesso pra utilizar essas imagens aí pra estudo beleza? aqui tem o depoimento do Wesley que eu falei pra vocês quem quiser dar uma olhada dar uma conferida como que era a carreira dele como ficou depois tem até uma foto da agenda dele hoje dos clientes dele hoje que, cara gostaram muito aqui são alguns depoimentos de outros alunos também que já fizeram e você ainda tem aquela garantia incondicional de sete dias então você tem sete dias pra testar o curso se você gostou beleza se você não gostou você tem seu dinheiro de volta sem nenhum mimimi sem pedir explicação nada só falar que você quer o seu dinheiro de volta que a gente vai te devolver então o valor do curso que a gente vende hoje 297 reais e com o William aqui a gente tá abrindo essa oportunidade pra 222 reais tranquilo? oportunidade de ouro aí pra quem quer se especializar né? por 60 centavos por dia é cara vou só abrir pra galera ver como é que funciona o curso por dentro vou abrir ele por dentro aqui pro pessoal ver e depois disso a gente vai responder perguntas aqui selecionei várias perguntas pra responder só pra dar um feedback Caio tem um comentário destacado onde a galera consegue ver essa página que você tava passando agora pra conferir os detalhes ali e tem o produto em destaque aí na tela com o botão comprar agora esse botão aí é que vai te dar o desconto de 222 tá? é não adianta ir pelo site pela página que você vai ter o preço cheio isso e daqui a pouco a gente dá boas-vindas pra galera também que já entraram 5 aí beleza bem-vindo já vou falar de cara então sejam todos bem-vindos aí pessoal sejam todos bem-vindos vou chamar pelo nome daqui a pouco é vamos fazer a chamada aqui pra ver se todo mundo tá presente aqui a gente tem o primeiro passo é você participar da nossa comunidade do nosso grupo pra gente interagir pra eu poder ver o que tá acontecendo ali dentro onde eu faço lives também pra poder dar feedback então tem que fazer parte do grupo tranquilo depois tem os materiais de apoio então só clicar nos links você consegue fazer o download de todos os materiais depois começa a brincadeira então a gente começa a falar sobre design de conversão ensina os elementos sobre design de conversão escolha de imagens então dou dicas aqui de bancos de imagens gratuitos e também pagos pra vocês utilizarem ah lembrando que essa parte aqui toda essa parte design pra conversão acompanha uma postila também abaixo né um pdf pra você dar uma lida depois com mais calma se você não quiser acompanhar tudo no vídeo então tem a parte escrita também o pdf que vocês utilizarem beleza quantidade correta de texto né eu acho que é onde a galera mais peca então ensino a trabalhar com o grid aqui que o próprio facebook disponibiliza um gabarito que o facebook tem pra medir essa quantidade de texto então aqui vou mostrar isso a composição a gente faz uns antes e depois bem da hora e ainda deixo aqui também o link pra vocês testarem as imagens de vocês então tipo ah Caio fiz uma imagem então em dúvida se o texto tá extrapolando é só subir a sua imagem nesse link aqui que o facebook vai te falar aqui começa a parte que a galera gosta né parte de criação então aqui mais uma vez aqui também tem uma apostila sobre os formatos que a gente tem pra trabalhar os formatos padrões que a gente tem hoje pra trabalhar cores e tipografia sentimentos que cada uma delas transmitem tanto a cor quanto a tipografia e aqui começa a parte de criação mesmo então a gente começa a criar arte pra pizzaria datas comemorativas faculdade que é um tipo de arte institucional açaí que também serve pra sorveterias loja de suplementos essa é uma das aulas que eu mais curto cara porque quem acha que tipo assim eu tenho que pegar tudo eu vou fazer um background você tem que pegar no google vou fazer um efeito de luz você tem que pegar no google cara essa aula aqui é a aula que tipo a galera pira nessa aula por causa dos efeitos que eu ensino as técnicas que eu ensino nessa aula são cara são muito da hora uma peça rápida também que você pode fazer uma capa de facebook pra você agregar como bônus pro seu cliente por exemplo se ele te pede desconto tem essa aula que eu ensinei hoje pra vocês ela tá aqui como eu falei é uma aula que é de dentro do curso mesmo e eu abri essa aula hoje pra vocês tem uma aula que eu fiz isso com o William também há um tempo atrás beleza e tem aqui a aula uma outra aula também pra desenvolver um pouco de 3D um falso 3D também pra restaurantes tranquilo vamos descendo aqui agora começa a parte de design pra banners pra web que é uma aula é um módulo novo vocês vão ter acesso então aqui a gente cria uma campanha a gente cria toda uma campanha pra um produto seguindo o mesmo padrão porque não é só quando a gente fala de social media não é apenas facebook, instagram youtube é social media tudo que a gente é um site mesmo é social media você faz uma promoção ali dentro de um site então precisa de design pra social media então aqui a gente começa a desenvolver toda uma campanha e aqui entra a parte de gif também só mostrar aqui pra vocês rapidinho então aqui a gente começa a criar os primeiros projetos então a gente cria uma peça pra stories o produto que eu usei nessa aula aqui foi um fone de ouvido da beats aí a gente cria um banner promocional pro topo do site também e tudo seguindo o mesmo padrão a gente aprende a criar esse tipo de imagem um banner também pra cabeçalho cara, essa é uma das aulas que eu mais curti tem muita técnica de manipulação de imagem nessa aula olha só como que começou pra poder acender aqui o logo da beats pra deixar ele luminoso pra poder causar esse efeito de desfoque somente numa parte pra deixar ele dar aquele drama dar aquele clímax na imagem então, cara tem muita coisa legal nessa aula a gente cria também um post pro Instagram seguindo a mesma didática o mesmo conceito da campanha inteira olha só trabalhar com artboards também criando post animado ensinar a animar esse post aqui do stories e aqui eu ensino a exportar essa animação então aqui tem um só dar um play aqui pra galera ver como fica esse post aqui que a gente cria então ficou bem da hora só habilita ele aqui aqui acho que já acabou a animação aqui ensina a fazer esse tipo de animação aqui ó pra stories pra poder arrastar e conhecer o produto e aqui e esse nem é o módulo sobre posts animados o módulo de posts animados começa aqui a gente começa a criar um arquivo no Photoshop essa foi uma das aulas também que a galera mais curtiu e tudo aqui pessoal tá pra vocês fazerem o download todas as imagens tudo explicadinho só clicar e conferir então a gente começa a criar o post no Photoshop a gente vai pro After Effects pra gente pra aquela pessoa que nossa eu nunca vou conseguir fazer uma animação dessa porque eu não sei nada de After Effects vocês vão entender que o After Effects não é esse monstro que a galera acha que é a gente continua animando e aqui eu vou mostrar o resultado final dessa animação só pra vocês verem como é que fica no final das contas é uma animação que cara eu gostei muito do resultado olha só dá pra ver aí então vocês vão aprender a criar esse tipo de animação aí também mó fácil beleza e depois entra o After Effects é muito legal dá trabalho assim é trabalhoso não é difícil é trabalhoso mas é muito melhor o resultado só que e o melhor de tudo você vê que é legal e é legal e é rentável porque o Clayton falou que foi só ele aprender os postes animados que o cara começou a ganhar mais então mano é evolução perguntado aqui se tinha conteúdo sobre postes animados então tem resposta sim tem sim tem sim aqui entra a parte de negociação buscando o primeiro cliente então a gente trabalha aqui com alguns mapas mentais beleza aqui eu mostro como você pode usar os projetos que você criou dentro do curso pra compor seu portfólio pra criar uma apresentação pro seu portfólio então aqui você vai aprender como desenvolver esses projetos em um portfólio tem aqui um mockup pra você utilizar também como você vai combinar projeto com cliente então essas aulas aqui já são aulas mais mais teóricas beleza como cobrar cara eu acho que isso aqui todo mundo que tá começando que a galera que já tá ainda também já tá no mercado ainda tem uma certa dúvida também né mas tá aqui também pra galera conseguir ver e tem a live também com o Wesley cara essa live aqui eu recebo depoimento de muitas pessoas que eram que são alunos outros que não são alunos até hoje porque é nessa live que eu peguei o case de um aluno é uma live de duas horas mas que eu peguei o case de um aluno pra ele falar tudo o que ele fez cara o passo a passo que ele fez pra conseguir os clientes dele então tipo não é o que eu fiz é o que alguém o que um aluno que fez o curso aplicou pra conseguir clientes então depois disso aqui cara muitos alunos eu acompanho os alunos no Instagram eu vi o posicionamento dos alunos mudando e eles começaram a mandar depoimentos algumas mensagens no Instagram e até coloquei essas imagens até printei essas imagens esses depoimentos e postei no meu Instagram também no Stories pra galera ir acompanhando tipo mano eu fiquei muito feliz porque quem faz e aplica realmente tem resultado então mostra aqui o passo a passo mostra o print de conversa mostra tudo cara essa aula aqui pra mim tipo na parte de prospecção de clientes uma das mais importantes e depois o nosso mini treinamento de Facebook Ads onde você vai aprender a criar um gerenciador de negócios criando um gerenciador de negócios criando uma conta de anúncio beleza vai aprender a criar uma conta de anúncio e como criar uma segmentação de anúncio no Facebook Ads então tudo isso aqui o Ivan que foi o responsável por criar esse conteúdo ele é especialista em Facebook Ads então ele deixou tudo aqui já deixou os links aqui pro pessoal também então fica bem mais fácil quando você trabalha com alguém que já sabe o que tá fazendo beleza cara é isso aí todo o conteúdo tá aqui são 35 aulas com aproximadamente 18 horas de conteúdo tem muito conteúdo e ainda vai entrar mais algumas aulas também até o final do ano tranquilo vamos ler aí os comentários as perguntas vamos lá a Lídia perguntou aí se dá pra comprar no boleto dá sim Lídia na hora do pagamento você seleciona ali boleto só não dá pra parcelar no boleto beleza é só me interromper o compartilhamento isso eu vou começar a compartilhar as perguntas aqui pra gente responder o Giancarlo acabou de eu acho que a gente tá num time bom pra essa pergunta qual a diferença desse curso de social media pro curso do concept design show é o Giancarlo então cara a diferença do social media pro concept é porque aqui no de social media a gente vai trabalhar apenas a parte de social media mesmo então tipo tudo voltado pra web pro facebook pro instagram pra site as animações no concept a gente aborda mais coisa o concept é um conteúdo bem mais denso é um conteúdo mais forte porque o concept aborda a parte de social media aborda a parte de fly aborda princípios básicos do photoshop aborda manipulação de imagens logotipo porque você vai ganhar o curso design de logo carreira freelancer com um amigo meu aí não sei se você conhece o William Baldan aborda também carreira freelancer empreendedorismo criativo cara tem muita coisa manipulação de imagens design 3D também tem um módulo só sobre design 3D com cinema 4D então o concept ele é um apanhado geral a tela tá compartilhando ainda ah sim tá preto nossa aí agora sim aí então o concept ele é um um aglomerado de tudo ali dentro de um único curso beleza mas assim o que eu falo pra galera eu sou bem sincero não é que eu tipo ah vou querer vender o curso que é mais caro tem muita gente que chega até mim e fala cara eu tô em dúvida entre o concept e o social media então o que eu faço eu pergunto cara qual que é sua demanda hoje ai cara minha demanda maior é a parte social media então cara investe no social media compra o curso social media que é mais barato e aí com o retorno que você vai ter com o curso de design para social media que eu sei que você vai ter esse retorno aí você pode voltar e comprar o concept o que não justifica você fazer um investimento alto agora sendo que o investimento menor vai te atender então sempre falo isso pra quem quer comprar e ficar na dúvida legal Caião olha só Nariman Velo de Matos Stefano Lopes Ramalho Marcos Paulo Santos Cabral Agatha Gomes Maria Fernanda Ferreira Eduardo Barleta se não me engano Ex Frilo Eduardo Bruna Matos Mato Pinheiro Everton da Silva Santos Matheus Olímpio Murilo Lages Mausbach Fabiano Aparecido Pereira José Anderson Ferreira Andrade esses aqui são os que entraram agora já confirmados parabéns sejam bem-vindos sejam muito bem-vindos entraram no melhor momento cara tipo vocês pegaram um conteúdo novo fresquinho ainda vai chegar mais um pouco de conteúdo logo mais que já tem aula gravada aqui tem só que editar vai ter aula agora sobre post também né criação de post pra campanha de lojas de confecções lojas de roupas também que é um nicho que a galera pede muito legal e tem mais esses caras aqui Ivan Xavier Jean-Carlo Costa Everson da Silva Santos Newton Correa Fábio Meirelles Gonçalves Michele Cássio Oliveira quem tá presente na live aí e acabou de tornar aluno manda um tamo junto só pra gente ter uma ideia de volume enquanto a gente vai continuando respondendo o pessoal aqui beleza o Carlos acabou de comprar boa Carlos seja bem lindo vamos lá tem garantia tem sete dias Henrique vou selecionar aqui os primeiros comentários que não são necessariamente sobre o curso a gente vai a galera que perguntou quando a gente tava passando conteúdo e aí a gente volta daqui a pouco responder também comentários sobre o curso na agência deixa eu só marcar eu posso marcar uma pergunta aqui também pra gente comentar por favor beleza do Tialisson aqui é da hora beleza pode falar aí depois eu vou responder o Libório perguntou aí na agência eu tenho só 30 minutos pra fazer um post Caio você tem alguma dica você tem alguma dica pra todo dia ter ideia nova e agilidade na criação boníssima pergunta né sim sim meia hora cara é meia hora pra criar cara vamos lá a técnica é você praticar bastante então tipo assim eu quando eu comecei cara as primeiras artes que eu fazia então assim eu tinha limitação porque o software que eu usava era o Core eu não quero falar mal de programa mas ele me limitava nas questões de sombra né e alguns outros efeitos era pesava e a máquina que eu trabalhava era muito inferior então limitava muito né e aí tipo cara mas mesmo usando o Core o que me limitava bastante a partir do tipo do primeiro mês assim que eu já sabia o que eu ia fazer eu já conhecia o que o cliente precisava já ficava mais fácil porque muitas vezes você perde muito tempo pra fazer o primeiro pra você identificar o perfil do cliente depois você identifica o perfil do cliente você sabe do que ele gosta fica mais fácil né e essa questão de você ir praticando você ir criando hoje em dia se eu tiver que criar um post sei lá pra uma live que eu vou fazer pra um anúncio meu cara eu já consigo criar com muita facilidade porque quando você vai fazendo vai ficando meio que arquivado aqui na sua cabeça é como se fosse um HD aí vai salvando ali nos banquinhos de dados ali tudo divididinho tudo certinho aí você fala cara eu vou criar algo eu tenho que criar algo hoje tipo pra restaurante quando eu penso que eu tenho que criar algo pra um restaurante eu já vou lá no meu banco de dados automaticamente e já pego as informações cara restaurante eu posso usar uma imagem de top view que é essa que a gente usou do prato agora vista de cima eu posso usar se for um restaurante meio gourmet posso usar escrita de giz se for um restaurante tipo fast food cara eu posso extrapolar nas cores no amarelão bem forte no vermelho então tipo já fica meio que salvo então você vai adquirindo esse conhecimento com o tempo né não tem uma receita assim pra criar rápido e tal o que ajuda é você ser produtivo com o photoshop com o programa que você usa tô falando photoshop porque photoshop é o que eu uso mas assim você saber as ferramentas que você precisa usar na verdade você saber o efeito que você vai usar pra você saber qual ferramenta é a melhor pra você estar trabalhando então eu acredito que produtividade vai ser muito eficiente aí também além da questão do tempo que você vai aprendendo legal demais hein Caio procurei o link do concept designer aqui no hotmart que perguntaram eu não achei você tá usando o hotmart pra ele ou não tô tô usando vou selecionando outra pergunta aqui se você puder mandar o link aí eu mando pra galera ou se quiser mandar direto também manda direto peraí deixa eu vou mandar o link da página pra galera conhecer então tá o Renato mandou aqui falar em preço cobraríamos quanto por esse projeto Renato na verdade preço depende de muitas coisas tamanho do seu cliente do nível de trabalho que você vai fazer e se é um único trabalho ou se são vários se é parte de um processo é difícil precificar um único trabalho mas eu não gosto quando o cara chega em mim e fala assim ah eu queria uma capa pro YouTube pra um vídeo um vídeo uma capa eu vou primeiro eu vou avaliar se esse é um cliente que meio que o santo bate com o meu né vamos colocar assim é um cliente que tem um mercado que eu conheço ou tem um mercado que eu vou gostar de atuar ou que dá pra gente ter longevidade de relacionamento no meu caso se for um cliente por exemplo de marketing digital as chances da gente falar mesmo a língua e fazer o negócio funcionar por bastante tempo são grandes e aí esse cliente eu pego pra fazer uma capa que seja por menor que seja o trabalho eu pego pra fazer porque é um cara que eu quero manter contato é um cara que vai me trazer retorno a longo prazo eu sei que eu não vou fazer só esse trabalho pra ele agora se eu for passar um preço de mil reais pra fazer uma capa de um vídeo de youtube pra um cliente de um negócio simples sei lá o cara não tem um faturamento alto ou não tem uma marca muito conhecida ou tá começando ou tá tendo ali dando aqueles passos tipo tentando fazer um negócio engrenar dificilmente esse cara vai conseguir pagar dificilmente eu vou conseguir entregar a altura né de cobrar mil reais a não ser que eu tenha uma puta agência conceituada um puta nome no mercado uma puta credibilidade história cases e tal aí a galera vai me procurar coisas diferenciais mas assim eu tenho dificuldade de falar quanto custaria esse valor eu tenho essas três variáveis que eu sempre considero e eu vou deixar pro Caio matar essa no peito aí é beleza então voltando aí nessa questão que você falou de o cara tá começando e você tem que entregar tipo você não vai ser capaz de entregar aquilo que ele precisa e é até complicado porque um cliente você tem que avaliar tipo o nível que o cliente tá hoje né porque como o William falou cara não dá pra eu cobrar tipo 500 reais num projeto sei lá meu preço X pra uma capa de Facebook por exemplo é 500 reais uma exposição aí chega um cara que ele tá começando agora vai ver a verba dele é 500 reais pra tudo pra fazer o design pra contratar alguém sei lá fotografia então o preço dele é tudo é 500 reais pra tudo então cara não dá pra eu cobrar esse valor por esse cliente até porque o meu trabalho pra esse cliente não vai trazer tanto retorno pra ele também porque não vai ser só o design que vai trazer todo é tudo que ele precisa não vai trazer todo o retorno então assim vai depender muito de você avaliar seu cliente avaliar o seu cliente avaliar o que ele tá te propondo pra fazer avaliar a quantidade de projetos que ele tá te propondo a fazer porque essa questão de quantidade é da hora porque cara já aconteceu comigo de cliente chegar de chegar até mim pra falar o seguinte cara eu queria fazer um projeto só quando tava começando eu quero fazer um anúncio que eu vou vender não sei o que na minha loja beleza eu ia lá montava eu fazia pra ele tudo certinho e aí eu cobrava barato porque eu sabia que esse cliente não ia voltar só uma vez porque ele fazia isso direto ele precisava disso direto cobrava barato assim um valor abaixo do que eu era acostumado a cobrar mas era um valor que eu tinha lucro em cima o cliente tinha resultado gostava do projeto cara toda semana a gente tinha projeto fechado então eu poderia muito bem fazer o seguinte é um cliente alto eu podia chegar lá e cobrar o dobro do que eu era acostumado a cobrar ele ia me pagar e depois ele não me procurava mais então o que eu ia ganhar em várias vezes eu ia ganhar tipo 10% numa única vez e perderia o cliente então vale você fazer essa avaliação legal legal demais velho tem bastante gente entrando pra dar as boas-vindas daqui a pouco a gente chama de novo um por um vamos continuar as perguntas aqui pra ser objetivo o Reginaldo fez uma pergunta aqui como convencer o cliente com o nosso design porque as vezes os caras mandam umas paradas bem ruins e a gente vai e faz algo bem top mas o cliente com a cabeça naquilo que ele mandou acaba meio que negando ou dificultando de deixar o job bom que a gente fez ser aprovado o que você faz nesses casos cara primeira coisa é você colocar cliente e designer cada um no seu lugar tipo eu vejo que muita gente porque eu fazia isso eu deixava o cliente editando o projeto o cliente editando eu era operador de computador então primeira coisa é você mudar seu posicionamento do cara que opera o computador pro cara que é designer de verdade o cara que entende da estratégia o cara que sabe o que que tá fazendo porque tipo é a mesma coisa tem o cara que sabe apertar parafuso mas tem o cara que sabe achar qual parafuso tem que apertar então você tem que ser visto como esse segundo cara então tipo se você é aquele aquele profissional que o cliente chega e fala assim poxa cara pois é então vamos fazer assim assim assado e você vai acatando e vai fazendo e vai fazendo você deixa o cliente mal acostumado você deixa o cliente meio que comandar todo o projeto então quando o cliente já começa geralmente esse tipo de caso o cliente já começa a dar indícios disso já no início do projeto então cara eu quero fazer assim assim assado tive a ideia de fazer isso de colocar um amarelo colocar um verde limão e tal e tipo cara aí você se posiciona não fica com vergonha cliente não é monstro o cliente não vai te bater posiciona como um profissional fala cara então vamos lá se você usar isso aqui isso aqui esse amarelo esse verde aqui cara vai matar o projeto o seu projeto é sobre comida não tem nada a ver se utilizar esse verde vamos utilizar um vermelho vamos utilizar um laranja é você se posicionar porque o cliente gosta disso cara o cliente gosta de ver que você entende porque cara ele tem que preocupar com o negócio e o dele ainda vai ter que preocupar com o design então fica difícil agora você tipo vai meio que tirar esse peso das costas ele falando não cara fica tranquilo me passa o projeto vou fazer o que é melhor eu sei o que você precisa vou te entregar o melhor resultado você fez o cliente ainda quer opinar ainda quer adaptar aí é a hora que você mostrar sua bagagem de conhecimento cara eu usei isso aqui que você está querendo mudar por isso isso e isso talvez o cliente quer mudar porque ele não entendeu e é comum da natureza humana você não gostar daquilo que você não entende ou daquilo que você não conhece então você vai lá e explica para o cara o que aquilo significa porque você utilizou automaticamente a mente do cara já vai mudando isso acontece o tempo inteiro mas posicione-se como especialista não como operador de computador exato e às vezes a galera tem medo de dar essa rejeitada ou tipo de passar esse feedback negativo com medo de perder o cliente mas posso falar uma parada você perde o cliente por não fazer isso é exatamente o contrário e se não perder cliente vai ficar com o cliente ruim pai não vamos julgar cliente aqui mas assim aquele cliente que não é o cara que você queria atender que vai conseguir pagar aquilo que você acha que seu trabalho vale porque quem está só passando informação para alguém executar a gente está até cansado de falar disso consegue te substituir sabe vai conseguir achar outra pessoa para fazer facilmente e essa é a diferença cara de um dono de uma agência para o designer o dono da agência ele só vai lá pega o projeto ele combina com o cliente ele fala o que é bom o que não é e passa para o design virou operador entendeu é você se posicionar como o cara que sabe o que está falando então se posiciona mesmo o cliente vai querer isso é tipo você chegar em uma menina na época de escola não tinha as meninas que falavam ele não tem atitude de chegar e falar ele fica dando recado é você ter atitude de falar isso aqui não vai dar certo e o cliente vai gostar não tem problema isso daí que você falou é legal porque é a primeira experiência que a gente tem da vida nos exigindo atitude dali para frente vai ser cada vez mais quanto menos atitude você tiver maior é o preço que você paga e depois acaba se arrependendo porque o preço que você paga por falar e passar aquele frio na barriga é menor do que o preço que você paga por não falar o Ezequiel o Ezequiel falou aí Caio depois quem puder tirar minha dúvida agradeço como eu faço para saber se minhas artes estão gerando lucro ao cliente tem alguma forma de gerenciar isso ou só perguntando para o cara então vamos lá Ezequiel então Ezequiel tem duas maneiras a primeira é você perguntar para o cliente para mensurar resultado a segunda é se você for o gerente da mídia social dele se você que cuida da parte de tráfego se é você que cuida da parte de comunicação para você saber tipo cara a gente investiu aqui nesse projeto a gente investiu no design a gente investiu depois na publicidade que é você impulsionar aquele projeto rendeu tanto que seria o ROI o seu retorno sobre investimento para fazer esse tipo de métrica se você não é um especialista nisso é você realmente perguntar para o seu cliente mas tem indícios também que mostram que o seu trabalho está gerando resultado que é também o cliente voltar para você para fazer novos projetos se ele está voltando é porque aquilo está sendo rentável para ele e outra coisa também o design sozinho não é responsável por gerar lucro só o design sozinho não adianta nada isso já aconteceu comigo muito tipo eu fazia projeto para uma loja aqui de roupas a gente fazia para a galera comentar embaixo para a galera oi tinha caído aqui mas acho que já voltou rapidinho pode continuar só voltando aqui a essa pergunta do Ezequiel para saber se está tendo resultado ou não eu fazia projeto aqui para uma loja de roupas da cidade uma loja bem grande e aí fiz os projetos para a galera para um design o post bonitinho para a galera comentar para engajar para a galera comentar embaixo achar eu quero e deixar o número de telefone para o pessoal da loja entrar em contato e finalizar a venda então o design a parte do design foi bem feita a parte do design foi bem feita engajou a galera comentou curtiu compartilhou mas o pessoal da venda ou seja a equipe interna da loja não estava fazendo o trabalho de entrar em contato com as pessoas que digitaram e finalizar a venda então o design fez a parte dele mas a galera do atendimento da venda não fez então só o design sozinho ele não vai trazer venda não então não adianta tirar pode tirar isso da cabeça eu sou designer e eu falo isso só o designer sozinho não faz venda não adianta beleza aí vai depender do texto que a galera vai postar vai depender do atendimento que o pessoal vai ter quando engajar com determinada empresa o design é um complemento forte demais muito forte forte pra caramba mesmo mas ele sozinho também não vai e o William sabe disso muito bem ele tem vídeo falando sobre isso eu acho já teve até discussão na web por causa disso já teve sim mas é isso aí respostas super completas a Evelyn falou aí tamo junto ex-free social media sim fora Caio depois que fiz só destacando aquele comentário do Renan depois que fiz as novas aulas de posts animados fui promovido na empresa e até vou ganhar extra por posts animados louco o André falou também Caio queria falar que o curso me abriu várias vertentes e hoje tenho outra percepção sobre social media inclusive já fechei com uma agência e o que vou receber mensal já paga todos os cursos que comprei com você não só o de flyer parabéns de novo caraca é muito gratificante a gente sabe que o negócio dá resultado mas a gente sabe que não é todo mundo que coloca em prática mas quando a gente vê a galera colocando o negócio em prática e o resultado é ótimo isso é louco a galera que vai entrando aí no curso vão digitando tamo junto porque da última vez que eu anunciei os nomes aqui agora já dobrou a quantidade então já vou chamar de novo Caio o Atos perguntou aí esses cursos tem certificado sim eu respondi isso para ele e vale como horas complementares para a faculdade não sei sim o pessoal usa então na verdade eu acho que depende de faculdade tem faculdade que não aceita mas cara até hoje todo mundo que pediu o certificado para a hora complementar não teve nenhum problema até mesmo essa semana a gente fez uma declaração que uma aluna estava fazendo tudo certinho que ela estava matriculada então como está tudo dentro da empresa tudo dentro do CNPJ da empresa tudo regularizado aceitaram normal cara 100% aprovado teve nenhum problema legal o Fabiano perguntou quais são os bônus dá para dar uma pinceladinha de novo rapidinho dá sim dá sim deixa eu abrir aqui rapidão carregar aqui enquanto isso deixa eu só não deixa eu responder ele primeiro aqui depois eu vou responder a pergunta que eu marquei lá eu achei da hora do tia Alisson aqui vamos responder essa do essa do Fabiano aqui dos bônus e eu vou responder essa do tia Alisson aqui que é uma pergunta bem da hora vou compartilhar a tela aqui para mostrar os bônus tela inteira olha aí se foi William por favor está carregando foi então vamos lá o primeiro bônus é o mini curso mini treinamento de Facebook Ads então vai aprender a trabalhar com Facebook Ads perfeitinho eu vou até abrir aqui para ficar mais sócio não acho que aqui dá para ver o segundo bônus é o mini treinamento sobre negociação e postura comercial você aprender como cobrar como cobrar pelo seu projeto o que fazer se o cliente pede desconto toda essa parte burocrática chata que a gente tem que lidar quando envolve cliente então toda essa parte você vai aprender como criar seu portfólio como usar os projetos que você fez dentro do curso para compor seu portfólio e já conseguir então seus primeiros clientes também outro bônus que a gente tem é a planilha também para a tabela de controle dos seus jobs do seu trabalho uma planilha em Excel você pode ir lá e editar fiz esse aqui marca como concluído esse aqui tem que fazer ainda então deixa sem marcar só para organizar mesmo para você melhorar seu fluxo de trabalho então isso ajuda bastante principalmente quando você que é freelancer e começa a ter uma demanda legal de clientes se você não organizar cara você pede cliente por ser enrolado então isso aqui ajuda bastante os materiais de apoio também para download estão todas as imagens todos os pincéis todas as fontes que são usadas tudo isso a galera tem e lembrando que essas imagens aqui pessoal são todas as imagens compradas bancos de imagens particulares e não sei se o William já utilizou banco de imagem pago mas tipo cara uma imagem que você compra é tipo 30, 40 reais uma imagem isso quando é barato né é quando é barato tipo quando você assina um plano né porque você vou fazer separado é tipo 90 reais uma imagem então essas imagens vão estar aqui também para vocês utilizarem tranquilamente beleza então a parte de bônus é tudo isso aqui tranquilo show perfeito mano obrigado acho que a gente está zerando as perguntas já Caio o Thalisson o Thalisson comentou aqui ó faço uma arte para web em 2000 por 2000 pixels em 300 de resolução mas quando posto fica desfocada é 300 dpi para web não é bom né 300 dpi para impressão né para impressão isso acontece tipo vamos usar o facebook como exemplo cara o facebook imagina quantas pessoas postam artes ali no facebook ao mesmo tempo posta imagem posta arte posta tudo ao mesmo tempo então o servidor para não pesar tanto cara ele vai compactar as imagens que são muito grandes ele vai reduzir isso tipo vai esmagar drasticamente para poder diminuir o tamanho porque não pode ficar pesado eles não vão deixar o feed pesado para atrapalhar a experiência do usuário então eles vão dar uma comprimida ali cara tipo agressiva só que eles não estão nem aí se a resolução vai cair eles só querem abaixar o tamanho da imagem então é ideal você fazer vai fazer 2000 por 2000 beleza mas coloca 72 dpi coloca 72 porque ele não vai sofrer compressão no facebook e vai ficar bonitinho como a gente fez aqui agora perfeito perfeito a última pergunta aqui então vamos lá é do Libório obrigado o que eu fiz que ajuda um pouco é separar o que e por que o que por que e para quem depois disso tenho uma ideia do que vou fazer e faço mais rápido não foi uma pergunta foi uma contribuição do Libório sim foi o complemento da que a gente tinha falado pra ele tem mais alguma alguma pergunta aí mesmo que seja pergunta mesmo ah William eu te mandei o link eu coloquei o link do concept aqui no comentário não sei se aparece pra todo mundo aí ou se eu tenho que te mandar aparece aparece eu coloquei de novo pra galera aí é isso aí é que estavam pedindo ex-freelas trazendo conteúdo parabéns a todos envolvidos é isso aí Bruna velho louco demais a gente ficou de passar mais alguma coisa que a gente não passou ainda acho que a gente respondeu praticamente tudo eu vou só fazer um stories aqui porque mano a gente a gente tá numa sexta-feira quatro e quarenta e nove mano quase duas horas de live e tem duzentas e quarenta e cinco pessoas velho que da hora galera olha meu respeito máximo a todos vocês é muito gostoso estar aqui numa sexta a tardezinha cara o final de semana pra mim é outro velho o final de semana pra mim é outro quando isso aqui acontece porque puta é muito legal se eu faço eu já fiz esse tipo de live numa sexta-noite cara foi um fracasso total assim a galera não entra porque o pessoal já sai pra beber já sei lá já tem compromisso sexta-noite sábado à noite mas à tarde eu tô vendo que o pessoal se envolve bastante vai fazendo seus stories aí eu vou chamando a galera que entrou aqui beleza vamos lá Josivaldo Rodrigues quem eu for chamando e estiver online vai mandando um tamo junto Josivaldo Rodrigues salve pessoal tamo aqui agora fazendo a live a live ainda tá rolando agora quase cinco anos da tarde então foram quase duas horas de live e a gente tá com mais de duzentas pessoas quase duzentas e cinquenta pessoas ao vivo valeu deixa eu continuar aqui Nubia Sardou Ingrid Freires Batista Jefferson Thiago Bertulesa Kelly Fonseca dos Santos Evelyn Morro Ex-Frila Evelyn Fera Thiago Thiago Vitor Melo Rodrigues Gustavo Cícero Carlos Lins da Silva e acho que são esses Nahiman Velomatus Stefano Lopes Ramalho aí tem mais uma galera aqui que entrou que ainda não confirmado né que geraram um boleto demora um pouco pra cair mas já vamos dar as boas-vindas porque eu acredito que aqui a grande maioria confirma inscrição Pedro Ramos dos Santos Nielson da Silva Santana Josivaldo Rodrigues Vitor Costa dos Santos Michele Cássio Oliveira Fábio Meirelles Gonçalves Newton Correia Everton da Silva Santos Giancarlo Costa porra legal demais galera tamo junto aí obrigado Caião fera mesmo hein ó o Nielson Santana entrando aí ó o pessoal mandando tamo junto muito legal então obrigado se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar vocês tem aí mais dois minutos né mais dois minutos e a gente responde acho que o Caio tá mutado Caio se é se é intencional se tá mutado beleza é porque é não tipo depois que eu gravei o stories gritando que eu fui desligar o microfone mano foi mal pra quem chegou depois ó o meu messenger saiu tarde lá a notificação no messenger saiu um pouco tarde então pra vocês que chegaram depois com aquela notificação trinta e poucos minutos atrasado a gente vai enviar o replay da live na verdade pra todo mundo que chegou nessa sala aqui teve que colocar nove e meio pra esse meio a gente vai enviar o replay beleza a gente vai mandar isso aí amanhã já cedo vou deixar programado aqui talvez você não vá assistir amanhã cedo né porque amanhã é sábado mas aí você pode assistir amanhã à tarde e fica disponível aí pra você no final de semana fechou? sim é William o Leonardo tá pedindo aqui o link do outro curso é do concept você sabe se é do concept eu acho que é né não sei cara é pra ser do concept ou é do design de logotipos é isso hoje já falei que a gente deixa eu vou deixar aqui o concept aqui tá tranquilo beleza só respondendo o Vinícius aqui rapidinho a última pergunta aqui que apareceu se tiver mais alguma alguma coisa que você quer falar também só ver essa aqui do Vinícius ele falou o seguinte as artes salvas em 72 dpi ficam com a qualidade alta no instagram também? sim beleza? vai ficar sim só que vai depender também da resolução que você vai criar né a dimensão vai criar pro instagram se você criar tipo um projeto 100 por 100 com 72 dpi vai ficar tipo um leigo vai ficar tudo quadrado então tipo cria mil por mil com 72 dpi que vai ficar show de bola a resolução show o pessoal perguntou aqui do link do curso de logotipos coloquei e fixei aí na tela pra vocês clicarem tá logo embaixo do vídeo e se você estiver vendo no computador tá logo nos comentários aí fixo né como um comentário fixo a Erika Beatriz aqui também perguntou quem já comprou o curso não tem o mesmo conteúdo não quem já comprou o curso não tem o mesmo conteúdo do que estão comprando agora sim tem o mesmo conteúdo todo mundo vai ter o mesmo conteúdo inclusive quem tá entrando agora ainda vai ter acesso vitalício e vai ter acesso também às atualizações que vierem no futuro sem pagar nada mais por isso tranquilo? show demais cara então eu vou fazer um vou seguir o exemplo do Caio vou fazer uns stories aqui só encerrando a live quem quiser mandar alguma consideração vou montar aqui na live o Caio pode agora virei o cara do stories também pessoal quem quiser seguir no Instagram também viu Caio Vinícius é Caio Vi Vinícius com dois i's Vi Vinícius beleza segue lá vai ser um prazer compartilho muita coisa lá também tanto no stories quanto no feed então vai ser um prazer ter vocês lá também show de bola show vamos nessa vamos só fazer o último aqui também vai lá Caio mutou ali deixa eu ver o que a galera tá mandando aqui trabalho com design há uns dois anos e sou de Santa Catarina mas faço muitos trabalhos pra São Paulo Rio de Janeiro e minha demanda aumentou muito a ponto de eu não conseguir atender a todos já perdi vários clientes o que posso fazer? Dalton o seu tempo ele é limitado é finito ninguém consegue atender todo mundo ninguém tem tempo ilimitado e quando você chega nesse problema esse é o primeiro problema bom que você enfrenta na sua carreira de designer freelancer na sua agência esse é o primeiro problema bom desde que você tenha um pouco de paciência pra conversar conhecer outras pessoas e delegar esse trabalho pra elas se você não fizer isso ou se você não tiver com saco vamos dizer assim porque tem gente que fala não tem um saco pra passar briefing pros outros aí você pode subir o teu preço você vai continuar trabalhando o mesmo tanto que você trabalha só que ganhando um pouco mais porque se um não aceita outro aceita geralmente assim que funciona a demanda tá grande a sua oferta é uma só a demanda tá grande então você sobe o valor da tua oferta pra manter ali você vai filtrar tua demanda e só aqueles que podem pagar pelo teu trabalho vão continuar contigo então são duas opções delegar combinar percentual ou contratar e fechar valores por fora a pessoa nem precisa saber quanto que você tá fechando com o cliente ou combinar percentual com cada cliente que você fechar passa pro cara ou sobe o preço do teu trabalho mas não vai dobrar triplicado uma vez vai subindo aos poucos porque daí aos pouquinhos você vai filtrando a galera que vai fechar contigo beleza excelente pergunta Dalton Guilherme uso o Corel mas também os Illustrator mas como já trabalho há alguns anos e o Corel me atende super bem vejo referente o curso é voltado pra Photoshop eu consigo adaptar a junção do Photoshop com o Corel ou é mais voltado somente pro Photoshop da hora da hora Corel é difícil juntar né velho cara vou ser sincero muita coisa eu diria que tipo 80% você não vai conseguir aplicar no Corel porque o Corel da mesma forma que você não conseguiria aplicar também no Illustrator porque os projetos que a gente desenvolve no curso são todos voltados mais pro Bitmap ou seja mais você vai construir no Photoshop porque no Corel você fazer um efeito em vetor meu amigo seu processador ele vai esquentar igual turbina de avião não vai tá ligado é limitado a vetor a mesma coisa que você tentar fazer vetor no Photoshop não vai dar então eu acredito que você não vai conseguir replicar o conteúdo bem replicar bem o conteúdo do curso utilizando o Corel cara não vai ser muito bom não ou pelo menos vai ter muito mais trabalho e talvez não valha a pena você tem menos trabalho pra aprender o Illustrator é realmente é você pode inclusive também bom eu não sei se é o seu interesse hoje mas a gente também tem um curso eu já tenho um curso Photoshop descomplicado então o próprio nome já diz né Photoshop descomplicado você vai aprender o Photoshop de uma maneira descomplicada isso eu te falo se eu te falar o valor desse curso você vai achar que é brincadeira o curso custa 97 reais com quase 22 horas de conteúdo maluco 22 horas de Photoshop sem pau e aí e o cara que entra aqui o cara que entra por essa live ele praticamente economizou o valor do curso Photoshop então ele vai lá pede pro Caio o link do curso Photoshop compra e vai pagar o mesmo que ele pagaria pelo social media pelos dois não é isso? sim ele tá comprando tipo dois cursos pelo preço de um exatamente isso sensacional hein que belezinha curso de Photoshop descomplicado se a galera tiver interesse só mandar o inbox aí que eu vou estar respondendo envio o link da página pra vocês conhecerem o conteúdo do curso então tipo vai desde o que é pixel até fazer uma manipulação demais então você vai aprender isso tudo ó o Antônio Antônio Marcos falou é válido ir em conferências em contos quando o assunto é e-commerce social media ou publicidade cara não é que é válido é que é obrigatório velho isso é muito bom sempre que você tiver essa oportunidade vá porque dali coisa ruim você nunca vai tirar tá ah mas eu vou gastar com hotel vou gastar com ticket vou gastar com transporte vai mas é melhor você gastar com isso e ter cliente do que economizar e ficar crescendo devagar sabe as pessoas que montaram agências cresceram mais rápido do que eu conheço assim que tem que atende grandes clientes essa galera praticamente ela nem executa ela praticamente vai pra eventos e delega os trabalhos e gerencia pra equipe dela fazer porque é nos eventos que ela faz boas conexões e claro gera conteúdo também pra criar autoridade e daqui a pouco tá palestrando nesses eventos mas ir pra esses eventos é um primeiro passo extremamente importante Antônio Marcos cara essa parada de evento é da hora porque todo evento que eu vou tipo era a questão do network todo evento que eu vou tipo a gente fica pensando nossa cara na verdade a gente começa a ter aquele pensamento nossa eu queria conseguir cliente que pague melhor pelo meu trabalho e tal mas você tá indo onde que esses clientes que pagam melhor tá indo você tá frequentando os mesmos lugares né tipo cara todo evento que eu vou o último agora foi evento sobre marketing digital cara foi uma imensão de 3 dias então tipo assim pessoal de alto nível pessoal que fatura muito alto e eu tava lá no meio mano tava lá infiltrado e aí tipo nos horários de almoço a gente trocava ideia falava o que que eu fazia mano os caras ou eles queriam comprar meu curso ou eles queriam me contratar pra fazer então tipo eles precisam principalmente a galera do marketing digital eles são muito carentes na questão do design muito carentes eles focam muito na estratégia mas a desbraçada disso aí é isso que eu falo pra galera cara é oportunidade e olha só marketing digital social media marketing digital social media mano é é um mercado tá ligado é um mercado e assim é um mercado que vai tá cada vez mais em alta porque todo dia tá entrando novas pessoas no marketing digital e essa galera precisa de quem faça porque o cara que tem tipo mano o cara que é dono de uma empresa ele não tem tempo de parar pra criar arte ele tem que contratar alguém pra isso e tá aí a oportunidade que você precisa exato exato muito bom a gente pode até marcar Caio uma outra sessão aí sobre prospecção cara acho que vai ser muito bom a gente junta essa dúvida da galera aí e começa a falar sobre network sobre eventos sobre vendas separo várias técnicas aqui acho que pode ser uma aula bem da hora pra gente porque a gente veio aqui pra falar de social media e naturalmente entra nesse lance porque é um negócio né a gente tá mostrando uma técnica prática estratégica da execução de algo que é o produto agora em volta desse produto tem todo um negócio pra ser construído tem vendas pra acontecer tem uma série de coisas que a galera tem dúvida e é bom a gente fazer isso aí pra trocar ideia mas já deu mais de duas horas de live tô estourando o tempo do Caio aqui o meu acho bom a gente ir nessa né é sexta-feira né mano a gente tem que respeitar também é mas é que na verdade eu tenho compromisso já e eu tenho que sair aqui senão poderia ficar três horas com você quatro aqui até bugar o YouTube oito horas eu tô dentro acho que é oito horas o máximo é oito horas de live seguido mano pra mim sossegado eu só pra finalizar então queria agradecer a presença de todo mundo cara tipo quem quiser me acompanhar no Instagram como eu falei posso deixar o link como tá meu usuário no Instagram aqui William porra velho por favor é Caio Vinicius Designer né é Caio Vinicius Designer você vai encontrar mas vai encontrar é vou deixar o link vai ser mais fácil porque vai demorar pra galera acompanhar no Stories também pra vocês verem o tanto que eu tô feliz com essa live tipo agradeci demais aqui a galera beleza então vou até mandar aqui pra vocês o link porque cara eu achei tipo quando o William me falou cara vamos fazer uma live na sexta-feira três horas da tarde mano vamos mas eu não esperava por essa então vou deixar aqui o link do Instagram deixei aqui pra vocês beleza quem quiser conhecer é e cara então mais uma vez agradecer mesmo acabei de postar os stories agradecendo a presença de cada um porque mano segurar quase 300 pessoas aqui esse tempo todo na sexta-feira não é fácil eu espero que o conteúdo tenha sido muito interessante pra vocês que tenha trago muito valor assim como trouxe valor pra gente responder essas perguntas aqui e como traz valor pra gente também tirar esse tempo pra estar conversando com vocês então mesmo quem não teve condição de entrar no curso ainda pode ficar tranquilo porque eu tenho certeza que com o conteúdo que vocês aprenderam aqui vocês já vão ter condições de dar o primeiro passo se for o caso de vocês e começar a evoluir então cara muito obrigado mesmo valeu William mais uma vez agradeço também a galera aí da equipe do Freelo Criativo quando eu fui aí não deu pra conhecer todo mundo mas agradeço a eles o suporte que eles dão aí é muito incrível sem eles também essa live não aconteceria então obrigado a todo mundo valeu mesmo de coração e cara fica aguardando a próxima é nóis mano valeu galera tamo junto até a próxima tchau 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 tchau